Começando mais um João Kleber Show desse domingo! Parabéns comigo com a caneca! Quem é que vai ganhar a caneca do João Kleber Show desse domingo? Você vai rir muito! Vamos rir, vamos rir com as pegadinhas! Só pegadinha inédita! Taca aí, vamos rir! E aí, João Kleber, beleza, meu irmão? Jó, eu queria falar com você, mas não dá tempo, porque eu tô com um problema muito sério, muito sério. Alguém pode até se machucar, Jó. Segura aí, Jó, segura aí que eu já volto aí, segura, Jó. Essa pegadinha bem boada, vocês vão rir muito nessa pegadinha. Sabe o que é? Eu trouxe a minha netinha aqui no parque pra ela passar. Ela tá dando a volta por lá, tá vendo? Ela dá uma volta todinha, ela tá dando, mas eu não consigo acompanhar, meu. Você podia ajudar a minha netinha a andar de skate? Aí vou, aí vou. Essa é a sua netinha. Minha netinha, ajuda aí, meu, ajuda aí. Não, ele não vai ajudar. Por quê? Ele não vai ajudar. Mas por quê? Ajuda aí, rapaz. Eu quero aprender. Mas por quê? Tá com inveja dela? Tá com inveja se ela é bonita? Olha aqui, vai, vacilou. Olha aqui, vai, vacilou. Olha aqui. Vai que borrachar no chão. Olha. Oi, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Queria pedir um favorzinho pra vocês. Eu trouxe a minha netinha do interior, ela veio pra São Paulo e ela quer andar de skate, mas ela não sabe. Queria ver se você conseguir ajudar, porque eu não aguento. Pode ser? Você quer ver esse gato? Pera aí. É ele, pirei ele, tá? Alô, você vai me ajudar? É. O que é isso? Por quê? Não, pensei que era uma criança. Não, é minha netinha. Você é uma netinha desse tamanho? Vai, ajuda aí, moço. Não, o que é isso? Ela pode cair. Ela se vira. Ela pode cair, coitadinha. Me ajuda você. Vem cá, moço. Olha. Pega na cintura que a gente tem mais firmeza. Pega lá, pega lá. Pera aí, vem cá. Pera aí, vem cá. Solta, solta. Não, vambora, não. Ô, ô, ô. Ô, você é frouxa, hein? A mulher que manda no seu, rapaz. Fala, João. Beleza? Oi, João. João, o atendimento aqui na farmácia é VIP, né, Déia? Muito VIP. Roda aí. Você prefere xarope, se prefere comprimido? Injeção, amor. Eu vou ver se eu tenho, porque... Por favor, com licença, por favor. Dá licença, só um minutinho. Que foi, moça? Eu preciso da farmacêutica que aplicou uma injeção ontem em mim. Calma. Eu sou o modelo. Eu preciso resolver. Me deram isso aqui. Não tô falando com o gostei. Não tô falando com o gostei. Eu sou o gerente, não sou o gerente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Resolve isso aqui. Eu sou o modelo. Eu tenho fotos. Eu tenho fotos. Olha a doida. Calma. Calma. Calma, eles estão com problemas. Toda ela. Eles estão com problemas. Ela tá machucadinha. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Maluca. Dor de cabeça foi meu de prazer. Com licença, por favor. Com licença. Só um minutinho. Desculpa, senhora. Desculpa. Eu preciso resolver um problema que aconteceu ontem aqui. Calma. Só um minutinho. É grave. Você vai ver que não é grave. Só um minuto. O que foi? Olha só. Eu tô minha injeção ontem. E eu preciso resolver. Eu sou modelo. Eu tenho fotos amanhã. Como eu vou fazer fotos assim? Calma. Eu preciso resolver. Calma. 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 Você está brincando comigo? Calma. Tu está brincando comigo? Calma. 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 Calma de móquipe. Calma calma. 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 Vocêεται cara ou al supplies? Calma de qué, amigo. Calma de câmbio? Calma. Calma. Calma de qué, amigo? Calma, irm stuffed vaccinations. Calma. Calma. ceop." Ai, moleque, corte. E aí, beleza? Fala que você era. Tem um tempinho pra mim? Não. Aqui dentro, aqui, nós vamos aqui. Calma. O que você quer? Fazendo troca-troca. Que p****? Ei, querido. Ô, delício, calma, vida. Delício? Ô, meu, você é estressadão. Gurinha, troca-troca aí. Copa. Toca, mano. Ô, bichão. Beleza? Tá maluco, cara? Tá rápido, não é que eu preciso falar com você aí. Que isso, mano? O outro? É privacidade aqui, c****. Calma, querido. Deixa eu falar com você. É bonito ou é nem moleque? Ô, que isso, velho? Tô usando banheiro aqui sem mãe. Vamos ali dentro que eu te explico o que vai acontecer. Posso? Vou fazer um troca-troca? Você vai fazer aqui, meu? Ah, não. Que isso, cara? Você tá de piada comigo? Ô, vida, deixa eu te explicar. Tá de piada comigo? Que isso, mano? Não gosta em mim, não, não. Sei, coração. Troca-troca aqui de figurinha da Copa do Mundo, mano. Não quer? Esse joga muito. Perdeu. Oi, João. Tudo bem? João, eu só tô querendo me divertir. Mas tá difícil, hein? Roda aí. Ai, desculpa. Ai, desculpa. Ai, desculpa. Você vai jogar amarelinha comigo? Vou te mostrar como é que joga amarelinha. Vem, vem. Vou te dar. Ai, desculpa. Ai, vem jogar amarelinha comigo. Vou te mostrar como é que joga amarelinha. Nossa, vai estragar a brincadeira dos outros. Para. Vou te mostrar nela. Nossa, para de loucura. Não, não. Nossa, para de loucura. Para de loucura e deixar. Para de loucura o quê, garoto? Olha. Vou te ensinar como joga amarelinha. Vou te ensinar como joga amarelinha. Vou te mostrar como é que joga na sua casa. Oi, casal. Licença. Segura a pedra pra mim um pouquinho. Eu quero fazer uma amarelinha. Olha. 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 Calma aí, cara. Como assim? Você deu a pedra para me segurar? Para você ficar na sua na bunda. Eu estou fazendo a amarelinha. Para o meu amarelinha ficar te olhando. Por quê? Ele olha se ele quer. Ele olha se ele quer. Me desculpa. Ei, 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 ei. Para com isso. Ele olha se ele quer, ora. Não, você é um **** da bunda. Por que você deu a pedra? Para você segurar. Para mim segurar? Para você ficar na sua na sua nação. É uma puta pra ela. Ela quer desenhar amarelinha. Para mim segurar? Não faça. Você é um pilastro também. Ah, coitada de mim. Ai, Henrique. dentro doido doido. Que doida do que o Kleber. Olha essa... Ei, pega interna essa mulher. Ela é muito louca. Oi, John Kleber. Tudo bem? João sabe quando você acorda que fazia uma mudança radical na sua vida? Pois é. Eu resolvi fazer isso hoje, viu? Viu? Assiste aí que você vai entender. Oi, gato. Vocês são rir muito com a pegadinha da bonadinha. Vamos rir, vamos rir. Pegadinha negra, vamos rir. Acabei de fazer uma pimentinha, sabe? Nossa. Quero só sua opinião masculina, assim, sabe? Pode ser. Pode me dar? Posso. Você vai me dar mesmo? Vai entrar comigo? Então vem cá, vamos ali. Aqui pra você ver a malaguetinha, tá? Você tá preparado pra ver a malaguetinha? Só tô no intenso. Sério? Não, mas peraí, você vai ter que relaxar. Fecha o olhinho. Vem, abre o olhinho, vai. Fala pra mim se tá boa. Tá boa, tá boa. Só vou botar a pimenta, não. Bota a água. Isso aqui não é pimenta, não. E eu, Fipe? Aquilo não é o quê? Você tá certo? Tudo bem? Tudo bem, gato? Posso roubar você um pouquinho? Depende. É que eu acabei de fazer uma pimentinha, sabe? Sério? Uma tatuagem de pimentinha no lugar bem íntimo. Fala essas coisas, pra mim essas horas não. Sério, o lugar... Tá chovendo, tá dando correnta. Calma, deixa eu te falar. Ai, uma pessoa assim, eu gosto de homens assim, de óculos, intelectual. Sabe pra quê? Pra me dar uma opinião masculina, você pode me dar? Pode ser, né? Vai me dar mesmo? Sério? Vamos aqui. Não é sacanagem de mim, não, pra mim, não, né? Não, você vai me dar opinião ou não? Vamos lá. Vai? Vem aqui, que é bem íntimo, viu o lugar? Vamos lá, hein? Vem aqui pra você ver. Tô sentindo sua mão gelada, é só uma pimentinha só. Adorei você, intelectual. Vai ver o quê? Que você vai me dar aquela sua opinião, vai até tirar o óculos. Nossa. Pode ser, bebezinho? É, eu trago simbilo. Não, o negócio é... A gente adota o tamanho da priméria, manó, que você tá ligado, mas... Não, não. Eu tô aí. Eu tô na tua dor. Caralho, meu Deus, não. Eu não sei. Eu nem você tá decostando. Eu sou na tua dor. Fala, João, beleza? Oi, João, tudo bom? Ô, Pris, tá sumida, hein? Ai, fiquei sumidinha, né? Tipo, as probleminhas aí pra resolver, mas abafadas. Nossa, não quero nem pensar. João, roda aí. Roda aí, João. Tudo bom? Tô vendo que você tá só de olho aqui em mim. Também tô de olho em você. Daqui, ó, faz tempo. E aí, gostou de mim? Você tá solteira? Tô solteira, na verdade. Sou viúva. Sério. Eu não vi você sentado ali, né? E eu gostei do seu perfil. Você já selecionou um homem romântico? Um pouco. Um pouco? Uma moda antiga. É, eu moro numa mansão sozinha. Sério? Eu queria um homem assim pra me acompanhar. Desculpa, aí você... Oi. Menino, eu não sabia que você tinha saído da cadeia. Ah, eu saí. Tem tempo? Semana passada, arrumei um advogado bom aí já. Meu Deus, é o quinto marido, já que moro com você, né? É o sexto, sexto marido. Sexto? Eu gosto de homem romântico. Eu te falei que eu gosto de homem romântico. Você tem que dar flores. Sim, eu tô meio atrasada. Você não falou que era um pouquinho romântico? Mas eu tô atrasada. Não, mas... Não, mas eu... Onde é que você vai? Ah, mas eu tô atrasada. Pegadinha, né? Que tá no João Cléber Show. Claro. Já vim sentar aqui pertinho pra te conhecer. Leanda. Nossa, Leanda. Sua Priscila, que gentileza. Eu já me derreto toda. Eu gosto de homem romântico, sabe? Eu fiquei viúva por pouco tempo e disse, eu moro sozinha. Não, assim. Eu não passaria nos dias que eu ir lá pra matar a minha carência. Oi. Tudo bom? Nossa, tudo bom? Você é saída da cadeia, tem tempo? Não, saí semana passada. É? É, arrumei um advogado bom lá. Você matou o último marido? Não. Não, o sexto. Não, o sexto. Carlos Alberto. Não, calma aí. Não, meu amor. Pera aí, deixa eu conversar. Eu sou marido. Não, eu não matei não. Ele caiu da escada. Não, vem cá. Não, vem cá. Oi, João, tudo bem? Fala, João, beleza? Existem umas músicas que eu fico louquinha. Então eu tenho uma boa aqui, Ara. Sério? Vamos, roda aí, João. Roda aí. Pegadinho, Guilherme. Está no João Kleber Show. Está olhando? Nossa, amigo. Que música? Por quê? Calma, eu estou dançando. Eu não posso? Não, é porque eu gosto daquela música. Eu me empolgo. Vamos rir, vamos rir. Calma, gente. Vem aqui dançar comigo. Ai, estressada. Nossa, eu amo essa música. Na hora, né? Gente. O que é isso? Uhul! Ei! O que é isso? Olha o show! O que é isso? Calma, não, calma. O que é isso? Não, é que eu amo essa música. Me lembra os produtos de boate. Tu tem problema? Não, você tem problema. Você está incomodada com o meu corpo. Não, eu estou incomodada. Não, você está incomodada com o meu corpo. Não, você está incomodada com o meu corpo. Não, é meu marido, sai daqui. Não, eu nem vi esse homem, nem vi. Não, eu nem vi esse homem, nem vi. Nem vi esse homem. Está brincando? Descrito. Sai você, recalcada, frustrada. Olha lá. Agora, olha agora. Só um minuto aí no banheiro, tá bom? Só um minuto aqui, obrigada. Pode ver. Nossa, eu amo essa música. Gente. O que é isso? Não, desliga isso daí. Não, desliga isso daí. Nossa, eu não sei se você está aí. Ai, como eu gosto. Não, eu sou traça. Não, eu sou traça para você. Agora você vai embora pelada. Não, fica aqui. Você é louca. Só aqui doida. Ô, doida. Fala aí, João Klebe. Fala, Toninho Calibra. E na festa do shopping, estou com o tanque cheio, hein? Ei, Calibra. Olha o que o Calibra, Toninho Calibra, eu estou então, né? Olha o que ele vai botar pegadinha, né? Estou no Show Club Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Olha o que ele vai botar pegadinha aqui. Meu irmão. Que p*** é essa, meu? Perdão. O que é isso aqui, meu? É, o que é isso aí? É, gente. Xixi, né, filho? Você vai ficar discutindo. Aí é pioca, aí eu vou me pioca, aí eu vou me pioca, aí eu vou me... Ai! Vai estar. Tem pressão. Vai tomando c***, que p*** é isso, cara? Que desculpa. Que isso? Caramba, bebê. Você acha certo sair em mim? Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar o c***. Meu xixi é light. Light seu c***. Eu achei essa. Fala, João. Tudo bem? Fala, Dona Gabi. João, eu tô precisando me atualizar, viu? Vamos ver? Roda aí. Pegadinha e neta dessa torta aí. Moço, tudo bem? Você se honri muito no João Cláudio Show desse domingo. Bonito você. Prazer. Gabriela. Tudo bom? Tudo ótimo. Esse aqui, ó, eu sou apaixonado por um homem moreno, hein? Sério? O que você acha da gente trocar o telefone? Tá falando sério? Sério. Fala assim mesmo, Fernandinho. Deixa eu anotar pra você. Vem daqui, ó. Obrigada, viu? O que foi? O que é isso? O que foi? Vamos, Fernandinho. A gente tá trocando os telefones. A gente não combinou a gente trocar os telefones? Você precisa me dar seus zapos pra você ter uma ideia. Trocar telefone. De telefone. Não, trocar telefone. Você tá mentirando, ó. Tá, então me dá aqui meu telefone. Vai levar o meu telefone? Oi, moço. Boa tarde. Tudo bem? Nossa, você é gato. Mas assim eu não aguento, né? É, ó. O que você acha da gente trocar o telefone? Agora. Agora? Vamos? Ó. Não sei mais tarde, né? Você fica com o meu telefone, eu fico com o seu, tá? Por quê? Como assim? A gente tá trocando o telefone. Não, trocar o número do telefone. Você tá me tirando? Ó. Tá me tirando de locker? Não, lógico que não. Ué. Oi, moço. Oi, desculpa atrapalhar a sua ligação. Qual o seu nome? Marcos. Gabriela. Tudo bem, Marcos? Você é bonito. Muito forte? Não, você também é bonito. Obrigada. Gostou de mim? Gostei muito lindo. Gostei de você também. É muito. O que você acha da gente trocar o telefone? Deixa eu ver qual que é o seu telefone. É, ó. Vamos lá? Meu telefone, o seu telefone. A gente troca o telefone. Não, é que o meu tá muito velho, você viu? Não, então por isso, Marcos. É, então a gente vai trocar o telefone que o seu é melhor do que o meu. O que foi, moça? Oi, João, tudo bem? João, estou tão carente. Será que eu vou conseguir dar um abraço em alguém? Roda aí. Ai, ai. Já tá bonito, né? Tá, tá bonito. Que lindos vocês trocando beijinhos. É, muito obrigada. É, como é o seu nome? É, tira a mão dele. Que olhos lindos você tem. Bonito ele, né? É, tira a mão dele. Olha, moça, não tá fazendo nada demais. E você, tá rindo? Tá achando graça? Tá gostando? Poxa, eu ia dar um abraço, eu queria um abraço. Não, não vai dar abraço a ninguém aqui, não. Por que não? Você tá louca? Nossa, eu não tô louca, não. O lugar é público. Ai. Ai, desculpa. Não foi nada, desculpa, tudo bem? Ai, achei tão lindo vocês trocando carinhos. É, legal. Vocês encostaram desse jeito? Não, nem gostei, foi na amizade. Desculpa, moça. Você conhece ele de algum lugar? Não, não conheço. Você tá passando na mão nele por quê? Tira a mão na mão. Nossa, calma. Você é insegura assim? Calma. Nossa, por que você é insegura? Vem, 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 vem. Vai lá, mãe. E você? Eu só queria um abraço. Calma, meu. Calma, moça. Eu quero sua cara. Estou mexendo, não. Eu entendo aí, segurando aqui. O que você tá fazendo aqui? Vai, por favor. Eu só vim aqui. Você tá querendo o quê? Vocês estão tão lindos. Só querendo. O que você quer? É feia, meu. É feia. Não bate assim. Essa mulher é feia ainda. Nossa, ei, mas sério. Vem cá, vem. Desculpa. Oi, João. Tudo bom? João, acredita, ó. Saí de casa hoje sem nada. Esqueci tudo. Bolsa, tudo em casa. E agora? Preciso mandar uma mensagem. E é urgente, hein? Dá uma olhadinha aí. Oi, casal. Tudo bom? Eu tava passando aqui, eu vi você com o celular. Sabe o que é? Esqueci tudo, não trouxe bolsa, não trouxe nada. E eu tô precisando mandar uma mensagem urgente. Você me empresta rapidinho o seu telefone? Pode ser? Pode. Pode ser. Cadê a câmera? Ah, achei, achei. A câmera. O que é isso que eu tô fazendo? Calma aí, vou aproveitar que eu tô sem calcinha, peraí. Ô, moça, vai quebrar o celular, moça. Qual que é o problema? Eu quero tirar uns nudes, porque eu briguei com o meu namorado. Ageressa, vai pegar o seu celular. Mas eu não trouxe o meu telefone, empresta pra mim, rapidinho. Nossa, moça, que horror, credo. Nunca fez nudes, não, né, bonita? Nunca fez nudes, né? Oi, casal. Tudo bem? Tudo bom? Deixa eu atrapalhar um pouquinho vocês. Eu que ouvi você com o celular na mão, aí eu queria saber se você podia me emprestar rapidinho. Eu preciso mandar uma mensagem. Sem problema. É bem rápido. Sem problema. Tá bloqueado? Tá. Tirar mais uma, tá? Rapidinho. Com vontade. Ô, minha filha, você tá ficando bloco? Ô, ô, peraí, moça. Calma, eu tô com... Eu briguei com o meu... Deixa eu te explicar. Deixa eu... Que isso, moça? Oi, casal, tudo bem? Posso falar com vocês rapidinho? Sim, claro. É que assim, eu tô precisando de um telefônico, eu esqueci o meu, eu não vim com nada. E é rapidinho, só pra me mandar uma mensagem. Prazer. Você me empresta? Tá desbloqueado? Desbloqueia aí pra mim, por favor. É rapidinho. Tá na câmera, né? Não, não. Bem bolada, bem bolada. Peraí, tá? Ah! Aproveitar que eu tô sem calcinha. Ai, louca. Ô, ô, peraí, moça. Eu preciso mandar pro meu namorado. Eu briguei com ele. Eu preciso mandar os nudes pra ele. Me dá aqui o celular, moça. É rapidinho. Envia aí pra ele. É nove. Marca aí o número. Não, tá de novo. Tá bom, moça. Desculpa. Oi, João. Tudo bem? Em São Paulo tá muito quente hoje, mas eu vou dar um jeitinho de me refrescar. Eu sei, sua doida. Roda aí. Eu sei, sua doida. Oi, tudo bem? Desculpa, vocês querem pedir uma foto? Não, não, obrigado. Não? Obrigado. Ai, por gentileza, você não pode jogar uma aguinha aqui nas minhas costas porque tá muito quente hoje. Eu tô... Não, só jogar uma aguinha aqui nas minhas costas aqui. Eu tenho sim. Você não tem mão? Pera que eu tenho. Calma. Vou me refrescar. Calma, calma. Não encosta. Ô, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Vem bolada, vem bolada. Ai, que... Oi, casal, tudo bem? Desculpa aí atrapalhar vocês. Você sabe onde é que tem algum lugar que vem dar sorvete? Só pra eu dar uma refrescadinha? Não sei, não. Nossa, porque eu tô passando muito calor e não tem nada. Aqui na capital, cidade grande, é quente o tempo todo, esse mormaço, essa loucura. Por aqui eu não conheço, realmente. Não? Ai, tá muito calor. Eu vou me refrescar aqui. Seu louco! Seu louco! Seu louco! Seu louco! Você tá olhando! Moça, você é louca! Você precisa dar uma refrescadinha! Ah, você é louca! Você é louca, meu! Louca! Ô, cruçada! Fala, João Kleber! Belê? Delício! Tá pensando que é só no verão que esquenta? Aqui o bicho vai esquentar. Roda aí que você vai ver. Ah, moleque! Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso restaurante. Chegaram na hora certa aí, ó. Festival Especial de Pimentas, melhor experimento do nosso Brasil. Vamos lá degustar? Vamos lá! Bom, deixa eu apresentar aqui pra vocês aqui, que é o nosso primeiro festival aí das melhores pimentas do Brasil. Todo mundo aqui já degustou? As meninas aqui já degustaram? Não! A gente não experimenta ainda não. A pimenta? Não! Tá! Vamos lá! Por favor! Gosta mesmo? Fica à vontade. Aqui, ó. Eu gosto dessas aqui, ó. É, né? Quer também, coração? Você vai experimentar? Sim. Nossa, tô vermelha. Cadê o ar-condicionado daquele lugar? Não, não pode. Nossa senhora! Mala do céu! Que sabor é esse? Cara, não, ó. Olha isso. Nossa, tá com dor. Gente, vai dar pra lá. Você tá oferecendo também. Uma pimenta esquenta. Sai daqui, que pimenta. Calma, calma. Uma pimentinha. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso restaurante, né? Estamos aqui com um festival especial de pimentas. Melhores pimentas do nosso Brasil. Vamos lá degustar? Vamos lá? Aqui, ó. Que maravilha. Tá vendo? Violi, eu falei até lá. As meninas aqui, ó. Entrou que degustou também, adorou. Não, não degustamos não. Não degustou não. Ah, vocês estão de brincadeira. Que mancada. Pera aí, então. Vem aqui, meninas. Ai, que delícia. Fica à vontade, meu amor. Ai, eu gosto desse assim. Ó, amor, pode comer, bebê. Olha que delícia. Vê se é bom. Nossa! Pode mesmo, já tô até suando. É ou não é? Olha que delícia? É bom, né? Não é? Não é? Gostuosa? Ah, nossa. O que é isso? É pimenta, gente. O que é isso, meu? Pimenta? Não, querido. Tá bom. Nossa, tá bom. Nossa, moça. É muito mais gosta. É pimenta, querido. Aqui, meu amor, ó. Seguinte, nós estamos aqui no quê? No primeiro festival das melhores pimentas do nosso Brasil. Todo mundo aqui veio pra degustar. Então, eles degustaram, as meninas que degustaram, amou. Não, a gente não degustou nada, não. Você degustou a amiga. Não, não tô falando. Vocês estão de brincadeira. Não, sério. Isso aqui mancado, perdão. Mas, agora... Ai... Aqui, ó. Eu já dou pra vocês, tá? Você vai gostar, viu? Nossa. Ah, essa daí gosta de uma pimenta. Essa daqui eu gosto. Boa? Boa. E aí? Nossa. Ótimo. É forte do ateto? Você também. Gente, não tem ar-condicionado? Não tem. Nossa. Não, olha. Ah, uma pimentinha lá pra ela. Dá uma pimentinha aqui. Dá pra ele aqui, ó. Porque, ó... Tá louco. Tá louco. Que ignorância. Meio discurso. Eu não sabia, amiga. Que horror. E aí, João Kleber, beleza? João, o negócio é o seguinte. A pegadinha hoje é que... Sabe? A pegadinha é o seguinte, João. Não vai dar tempo de explicar, João. Que isso, meu? Eu tô indo, tô indo. Que isso, Maquinho? Já tá indo, já tá indo. Olha o que o Maquinho vai fazer. Pegadinha, né? Lida no João Kleber. Ô, tem alguém aí do lado? Boa, moço. Tem alguém aí? O que você quer? Ô, amigo, me dá uma força aí, meu. Pode ser? Pode sim. Me ajuda aí, ó. Me ajuda aí, que eu tô numa pulmada nuda aqui, ó. Sabe o que que é, meu? Os caras zoaram o banheiro aqui, rapaz. Sim. Sujaram tudo no chão. Cagaram tudo no chão aqui. Pega um pedaço de papel pra mim aí. Os caras zoaram pra caramba, hein? Me ajuda aí. Aí. Obrigado, meu, bro. Joga esse aqui que tá sujo lá fora pra mim, ó. Joga... Ô, Soutinho, você tá tirando. O quê? Pô, eu quero que você pegue aí no papel. Você me dá o papel sujo. Eu quero que eu tô com dor de barriga, gente, que eu tô com dor de barriga. Eu quero que você me dá o papel sujo. Ah, não, você tá tirando o papel sujo. Ah, joga fora, joga fora, joga fora. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Tem alguém do lado? Oi, tem. Hã? Tem. Ô, amigo, dá uma força aí pra mim, por favor, pode ser? Pode. Me ajuda aí, amigo. Por gente, beleza aí, por favor. Aconteceu um... Foi um estrago aqui, mano. Eu tô com dor da barriga, sabe? E sujei tudo fora da bacia. Sujei do forte aqui. Tá, né, velho? E o papel estragou aqui. Pega o papel pra mim, por favor. Pode ser, pode ser. Pega o papel pra mim, por favor. Aí, aí, aí. Aí, aí, tá bom. Obrigado, né? Ó, aproveita não você que for, que esse aqui caiu no cocô aqui. Ô, ó, que f*** essa f*** que foi? Ô, tá ficando louco, mano? Por que o seu cocô não é pedido, você é perfumado? É, eu tô comendo na minha mão, cara. Você vai querer mandar no meu cocô agora? Vai, manda do seu... Mata, 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 mata! Mata do seu cocô, vai mandar no meu c***. Vai, vai você, seu troço. Oi, João. Tô com uma dúvida cruel. Mas tem muita gente que vai ficar nervosa aqui, viu? Roda aí. Pegadinha, né? De dando o jogo Cléber Show. Moço, me ajuda aqui. Tô precisando comprar preservativo. Meu namorado tem o teu tamanho. O pequeno é o grande. Não tá de brincadeira. Deliciência, eu não falei com você. Não falei com você. Qual que você usa, moço? Qual que você usa, moço? Moço, me ajuda aqui. Por favor. Tô comprando preservativo pro meu namorado. Ele tem o teu tamanho, assim. Tamanho P o teu, né? Pra levar pro meu namorado, moço. Porque... Eu tô só fazendo uma pergunta. Não precisa... Nem foi contigo que eu tô falando. Tô falando com o teu namorado. Qual que é o tamanho, moço? De ajuda, moço. De ajuda, moço. Qual que é o tamanho, moço? Ai, sua chata. Ciumenta, boba. E aí, João Cléber, beleza, meu filho? E aí, meu filho, tudo bom, João? João, tamo completando 60 anos de casado. É verdade, João. E o fogo não termina, né, meu velho? Essa mulher tem o fogo e eu também, né? João, nós vamos dar um rolê. Já voltamos aí. Vai rodando aí, né? Vai rodando. Vai rodando. Aqui não, velho. Vai logo, velho. A gente tá... Oi, mocinho. Mocinho, oi, tudo bom? Oi, filho. Tudo bom? Como vai? Aqui é minha mulher, minha mulher aqui. Oi, filho. Tudo bem, filho? Bem, é. Hoje nós estamos comemorando 60 anos de casado. É, filho. Nossa. Eu tô te lindo, velho. Então hoje, sabe, a gente tá afim de, né? Fala, mulher, fala assim. Eu quero ir num motel. A gente tá com vontade de ir num motel. Nunca fumo lá. Eu tô com vergonha. Você vai comemorar? É. Ah, eu acho que aqui pro lado do centro deve ter algum. Vamos lá com a gente lá. Vamos num motel com a gente lá. Vamos lá. Não, não vou nada. Vamos lá. Já pensou, filho? Eu vou comemorar, é a data de vocês. Eu tenho descompromisso. Mas você é meu convidado, filho. Vai ser bom mais três, filho. Então eu falo o seguinte, ó. Eu vou pra casa, você leva a minha mulher lá pra mim, então. Então você leva ela pra mim lá? Vamos comigo, velho. Tchau, mulher. Tá bom, filho. Dá, dá, dá. E o peixe é latido, segura. Vamos comigo, que você vai tomar um bom, filho. Nossa, eu tô subindo nas paredes, viu? Ai, velho, não vai demorar, não, velho. Vamos almoço aqui. Oi, moço. Boa tarde, senhor. Tá bom, meu irmão? Tudo bem? Que prazer, senhor. Seu Luiz, seu Luiz, dona Bia. Oi, tudo bom, filho? É o seguinte, nós somos casados há 60 anos já, né? Certo. E hoje a gente tá afim de fazer uma festinha, né? Como assim? E daí não fala suas intimidades, não. Fazer punha assim, né? Fazer nheque-nheque, assim, né? Trancar o olho, né? Vocês estão conseguindo ainda nessa idade? Tá certo, velho. E aproveitar a vida é muito. Eu achei você bonito, viu? Deixa eu dar um beijo, Ney? Quer beijar? Deixa eu dar um abraço, Ney? Ô, filho, só dá um abraço, hein? Tá, lá, lá, aí. Vamos fazer uma coisa. Vamos com a gente lá desse botel aí? Vamos lá, vamos? Não, eu posso mostrar pra vocês onde é. Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Vamos juntos lá. Então, mas obrigado, então, viu, boto? Obrigado, eu vou passar bem, viu, meu? Ó, bom namoro lá pra vocês. Obrigado, filho. Tá bom, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Você também, né? Tá gostoso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, filho, uma bundinha durinha que eu entendei. Oi, João. Eu sou compulsiva por chocolate. Roda aí. Olha que delícia. Ai, meu Deus do céu. Só me faltava você nesse programa também, viu? Olha o que ela vai aprontar, gente. Desculpa se eu tô muito ansiosa por causa do meu namorado. Eu vou encontrar ele à noite. Só que, assim, eu vou encontrar e tal, eu fico nervosa, fico ansiosa, sou totalmente chocólatra. Ai, eu como muito, só que dá muita celulite, esse que é o problema, né? Obrigada. Ai, moça, eu tô só rindo. Você podia só me dar umas ideias, assim, pra eu ver se eu consigo melhorar na... Tipo, ter menos celulite? Deixa eu só... Pera aí. Olha aqui. O que você acha? Você tá mostrando... Não, pra você... Não, coloca a sua roupa. Pra você comparar. Você tá olhando, olha mais, olha mais, olha mais, olha mais o sapado. Olha mais, a mina tá erguendo. Você virou minha amiga. Você virou minha... Tô te pedindo conselho. Vou recalcada. Calma, espera. Nossa, que mulher nervosa. Ai, que gostoso esse chocolate. Meu Deus. Pena que eu tô sozinha aqui. Oi, tudo bem? Ai, gente, eu tô sozinha aqui. Não sei se importa de eu sentar aqui um pouquinho. Ai, eu tô muito ansiosa, eu vou ter um encontro hoje à noite. E assim, eu... Nossa, com boi, magia, menina do céu. Só que eu começo a comer, eu não paro, entendeu? Eu fico, assim, um alvoroço. Só que o problema é que dá muita celulite, né? Muito. Muito? Mas você tem muita celulite? Ah, eu tenho um pouco. Mas você tem cara mesmo que tem bastante, viu? Como assim? Bastante celulite. Por quê? Você tem cara, comendo coxinha. E você também. Ah, mas... Para, você é louca. Quer saber? Vou te mostrar. Olha isso. Vamos rir! Vamos rir! Calma, meu. Que barraqueira! Ai, barraqueira! Ai, barraqueira! Fala, João. Beleza? Fala, Vini! O povo brasileiro é criativo, né? E hoje, eu inventei uma pra ganhar um dinheiro aqui. Roda aí que você vai entender. Olha o gelinho grume. Vocês vão rir muito com o Vini. Essa pegadinha é sensacional. Vai um gelinho gourmet hoje. Vamos rir, vamos rir! Dois reais. Aê, maravilha! Vai virar cliente. Um gelinho gourmet. Olha aí o gelinho. Esse aqui tá bom, hein? Bem caprichado pra você. Granulado, você gosta? Gosta de granulado? Não, peraí, peraí. Olha aí, ó. Maravilha. Hã? Você falou gelinho. Isso aí é gelo. Então, gelinho gourmet. Quer mais gelado que isso? Não, devolvo meu dinheiro. Dinheiro eu não devolvo, não. Devolvo meu dinheiro. O gelinho aí. Não, não. Ô, ô, ô. Sai doido, ó, doido. Ó, doido. Olha o gelinho gourmet. Fala, patroa. Tudo bom? Vai um gelinho gourmet hoje? Quanto quer? Dois reais. Caprichado, você vai gostar aí. Vai virar cliente, viu? Maravilha. Vai virar cliente. Esse isopor é bom que ele não deixa derreter. Você acredita? Bem geladinho. Ai, ó, que delícia. Olha. Tá de brincadeira com a minha cara. O gelinho gourmet. É o gelinho gourmet. Tá de brincadeira com a minha cara. O que que foi? Você devolveu dinheiro. Dinheiro? Devolve o meu dinheiro. Eu vou devolver dinheiro coisa nenhuma. Não vai não. Tá doida. Ó, doida. Bota aqui. Esse gelo tá molhado. Oi, João. Tudo bem? João, dirigir é fácil, né? Difícil mesmo é estacionar, viu? Dá uma olhadinha. Olha o que essa doida vai fazer. Vamos rir. Pegadinha, né? Tá no João Kleber Show desse domingo. Casal. Por favor. Me ajuda aqui. Poxa, eu tô até suando pra estacionar esse carro. Você não conseguiria colocar o carro aqui pra mim, por favor? Você sabe? Você já dirigiu o carro automático? Sim. Vem cá, deixa eu mostrar onde é o câmbio, ó. Tá vendo aqui onde é o câmbio? Olha aqui o câmbio aqui, moço. É bem volado. Ô, que isso? Tá batendo na bomba da sua avó, menina. Eu, hein? Ô, moço. Arruma o câmbio aqui, por favor. Arruma o carro aqui, moço. Moço, casal. Por favor. Me ajuda aqui. Minha nossa. Olha como é que eu deixei. Gente, tô mal mesmo, viu? Eu não tô conseguindo estacionar. Mas acho que cabe nessa vaga, né? Cabe? Quer que me ajude? Eu quero. Você já dirige o carro automático? Mais ou menos. Vem cá. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. O câmbio, ó. Tá vendo o câmbio aqui, ó? Olha o câmbio. Ela não sabe dirigir, então. Eu sei, moço. Calma, eu tô ensinando ele aqui, moço. Mas ela não sabe, moço. Aqui, tá vendo, ó? Pra você engatar. Ô! Não, mas ela faz o amor, né? Que isso? Nossa, manda em você mesmo, hein? Casal, por favor. Ai, gente, olha o que eu fiz. Faz favor pra mim? Tô tentando fazer uma baliza aqui, mas eu acho que eu fiquei meio torta, né? Você não faria um favor pra mim? Você sabe dirigir? Sim. Carro automático? Sim. Você não colocaria nessa vaguinha aqui pra mim? Que eu tô com um pouquinho de pressa. Eu vou te mostrar aqui onde que é o câmbio, ó. Ó, tô vendo, ó. Olha, olha, olha. Pra você engatar ré. Que isso? Ô, tira a mão de mim, moça. Tira a mão de mim. Você tá se oferecendo pro meu marido? Não, eu tô mostrando... E sem jeito de pedir as coisas. Eu tô mostrando onde que é o câmbio aqui pra ele. Vem cá, vê, moça, por favor. Ele sabe onde que é o câmbio. Ele sabe dirigir. Então, mas eu falei que é automático. Meu carro é diferente. Não interessa. Ele sabe dirigir automático. Você acha que eu vou deixar qualquer um pegar no meu carro? Se você não quer qualquer um, então você pede pra outra pessoa. Você quer ver pra mim o câmbio aqui, por favor? Tô falando com ele, querida. Não tô falando com você, não. Vem cá. Tó, ó. Aqui, ó, ré, ó. Tá de brincadeira com a minha cara. Não, tira a mão de mim, irmão. Você tá ficando doida? Não, você tá ficando doida. Eu tô mostrando o câmbio pra ele. Isso porque eu não quis pegar no câmbio dele, viu, minha filha? Porque se eu quisesse, ó... E aí, João Kleber. Eita, lá vem tudo de novo, hein? Aí, ó. Tá pensando que eu vou pra baile, pra alguma coisa? Quer saber o que vai acontecer? Ó daí que você vai ver. Ah, moleque! Tamo junto. Simplesmente sensacional. Pegadinha inédita no João Kleber Show desse domingo. Opa! Ô, tipo, tudo isso? O que é isso, o quê? Quem é você, irmão? Não, uma pessoa que tá aqui, né? É, você quer o quê comigo? Tem passagem, irmão? Passagem do quê? Tô perguntando se tem passagem, tem passagem. Você quer arrumar de mim, irmão? Você tem que começar a ficar com uma ponta no meu dedo, tio? Tem passagem, irmão? Tem passagem do quê, irmão? Você quer saber do quê? É, você que tá perguntando se eu tô em passagem. Sabe o que acontece? Tem que ficar, então. Calma, meu. Você tá nervoso? É lógico. Você veio uma hora dessa e que encheu o saco? Comprei de trem. E o meu era de metrô. Por que que eu vou fazer? Não. É um passe, só que eu peguei errado. Queria que você venha... Ô, irmão, eu também tô caçando trampo também. Você vem com igual de passe? Não, eu vou saber essa... Bom, rapaz, vai que... Estou procurando emprego sentado aqui. Cara, eu vou pegar o passe do quê, cara? E aí? E aí? E aí? Espera. O que é isso? Calma. Assustou? Tem passagem? Não, não. Não tem passagem não. Eu sou trabalhador. Tô perguntando se você tem passagem. Tem passagem? Mas você é quem? Você é polícia? Você vai querer que eu me identifique com você? Com certeza. Você quer que eu me identifique? Com certeza. Vou me identificar e você vai ficar pianinho, tá? Isso aqui é uma passagem pro litoral. Eu comprei... Litoral? O que eu quero saber de litoral? Para aqui. Me dá um susto. Tô achando que você é polícia. Como é que eu comprei errado? Você tá tão louco? Você é fora? Pô, você tá maluco? E aí, João, beleza? Fala, Donão Paulo. Hoje aqui a promoção é turbinada. Põe turbinada nisso. Roda aí que você vai entender. Roda aí. Porque eu sei o que tu vai fazer. Olá. Cês sonriam muito com a bobeca. E nessa no João Kleber Show desse domingo. É, na verdade eu tô fazendo só pro bumbum essa semana, né? Porque tá bombando aí a clientela, né? Então eu tô fazendo pra dar um up no bumbum, pra ficar bem redondão, né? Eu tô sozinha agora, se você quiser. Pode ser. Você quer me pagar? Já a gente não mexe com dinheiro, né? Ah, tá trocadinho já? Vamos lá então comigo? Você vai adorar. Você vai adorar o procedimento. Pode tirar o roupão aqui mesmo, que a gente já põe aqui, ó. Já que você quer ficar com o bumbum empinado, não pode ter medo, né? Deixa eu falar. Você quer aumentar, tipo, 600 é melhor, né? Pra ficar um bumbum bem gigante? Pode ser? Pode ser. Confia, ó. Pode confiar que aqui é profissa, viu? Por favor. Oi. É você mesmo sua picareta, que eu tô sozinha. Você acabou com a minha vida social. Fez eu amar, meu coração. Eu preciso. Você quase arrasou minha bumbum fora, olha o que você fez aqui, ó. Pera aí. Não, gente, eu vou ver minha bumbum. Pera aí, menina. Pera aí, menina. Pera aí, menina. Pera aí. Pera, você já apagou minha bumbum? Não, não. Pode estar todo errado. Pera aí, gente. Desde aqui eu tô perdendo a minha paciência, você vem me atrapalhar aqui. Foda aí, você tá vendo essa? Pera aí, menina, tudo bem? Estou vendo o tratamento de colágeno, uma promoção que está aprendendo com a clínica. Então, no momento eu faço colágeno em todo o rosto, o corpo e tudo mais. Agora estou fazendo só no bumbum, porque está tendo muita procura, né? R$40,00? Está certinho. Aqui, leva um roupãozinho. Enquanto eu vou preparando lá, a gente... Mas você vai... Nossa, o seu bumbum vai ficar mais lindo que já é. Você vai ver. Já vou te falando logo. Isso daí dói, hein? Eu uso essa seringa grande e agora não tem mãe, não tem pai. Eu estou atendendo, menina, que você não está vendo. Agora o que você fez aqui na minha bunda. O que você aplicou aqui? Deixa eu fazer, não. Fica aí, filha. É isso aí que você vai aplicar aí? É, vai para mim, filha. Deixa eu trabalhar, filha. Não, 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 não. Eu quero meu dinheiro de volta. Não, mas você está fazendo. Não, não, não. Volta aqui, filha. Dá o bumbum logo aqui. Dá o bumbum. Volta aqui, sua doida. Fala, João. Beleza? João, eu nem sei onde eu estou, rapaz. Estou perdido. Mas, ó, eu vou aprontar aqui. Roda aí. Fala, amigo. Você não veio comigo e vai fazer. Você sabe onde é a rua Presidente Vargas aqui? Não conheço. Não? Não conheço, não. Você está indo para onde agora? Estou indo para a minha casa. Ah, então vamos lá, vou com você. Não, mano, eu não te conheço. Como você vai comigo? Não, vou com você, porque você não sabe onde é a rua que eu vou. Também não sei. Não, tá. Tem um posto policial ali, pede informação lá. Não, para a polícia não. A polícia vai você. Não, não, não. Ô, doido. Vamos lá, vou com você. Vamos lá, vou com você. Que caso do Carvalho que eu vou com você lá. Ô, amigão, ou. Pode me dar uma ajuda? Sabe onde é a rua Presidente Vargas aqui? Cara, não conheço nada por aqui. Não? Você está indo para onde agora? Estou vindo do serviço, estou indo para a academia, estou com um pouco de pressa, cara. Não, vamos lá, eu vou com você então. Porque essa sua cara você não deve saber nem pegar peso, pegar nada. Vamos. E isso tem a ver com isso, cara? Ô, ô, o que é isso? Está doido? Veio só lá. Que? Vamos lá, vamos na academia. Essa sua pança enorme, eu vou te passar, eu era gordo. Vamos lá. Ai, vamos morrer, vamos morrer. Vou te passar os treinos, vamos? Vamos, vai sozinho. Quem vai sozinho? O que eu vou com você? Oi, João, tudo bem? Ei, dona Angélia, fala minha querida. João, esse mundo está perigoso, hein? Mas olha, eu vou te falar, tem gente que ajuda a gente. Olha o que essa doida vai fazer pegadinha. Por favor. Por favor, me ajuda. O que foi, moço? Moço, eu acabei de ser assaltada, pelo amor de Deus, me ajuda. Você levou alguma coisa? Sim, levou minha bolsa. Nossa, moço, nossa, eu estou tremendo. Calma, moço, calma. É uma água, uma coisa. Calma, moço, calma. Não, não sei. Que história é essa aí, seu sem vergonha? Opa, desculpa. Que história é essa aí, irmã? Que história, amigo? Só... É minha esposa, rapaz. É minha amiga aqui, amigo. Ele só me ajudou. Calma, moço. Você está se aproveitando da situação, mano? Você está me aproveitando, não? Mole, você está me ajudando. Calma, calma. Te ajudando no quê? É porque me levaram minha bolsa. Você está me traindo com esse cara, é, mano? Não, não. Calma, não. Calma nada, não. Sai fora daqui, mano. Sai fora. Sai fora, rapaz. Sai fora, mano. O que é isso, mano? Assaltaram. Assaltaram o quê? Moço. Moço, por favor. Por favor, me ajuda, pelo amor de Deus. Oi, moço. Por favor, me ajuda. Você, moço? Acabei de ser assaltado, moço. Me ajuda, pelo amor de Deus. O que é isso, moço? Eu não sei. Me roubaram minha bolsa ali embaixo. Calma, calma. Calma, calma. Calma, moço. Tenha calma, tenha calma. Ai, estou passando mal. Sério, eu preciso de uma árvore. Preciso de uma árvore. Me ajuda, por favor. Está acontecendo aqui, seu sem-vergonha. Você está fazendo com a minha mulher, rapaz? Não, não. Ele só quis me ajudar. Não, ajudando no quê, moço? Tira a mão, rapaz. Tira a mão, rapaz. Tira a mão, rapaz. Calma, meu. 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 E aí, João Kleber? Beleza, meu irmão? João, a coisa não está fácil, né, João? Está tudo caro, mas caro mesmo. E as pessoas se assustam à toa. Se assustam com o preço. Isso é um assalto. Eu não me coio, eu não me coio, eu não me coio, eu não me coio. Um assalto. Tá louco, você tá louco? Calma, mulher. Tá ficando louco? Calma, não grita comigo. Calma, nada. Grita um sim. Não interessa. É, tá bom o sorvete? Tá ótimo. Tá bom, deixa eu ver se tá bom melhor. O que é isso aí? Que chão assalto, chão assalto, chão assalto, chão assalto. É um assalto isso aqui, eu não me conforo, rapaz. Uma bola de choventes de presos, eu não consigo entender. Você falou que é um assalto aí, cê é doido, é? Não sou assaltante não, rapaz, só o teste de família, rapaz. Tira, 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 tira. Fiz muito grandão correr já, viu, rapaz? Não tem medo de cê não, viu, rapaz? O que, o que, o que, o que, o que, o que, rapaz? Vai, vai lá. Oi, João. O mundo precisa de mais alegria. E eu vou aprontar muito aqui. Roda aí. Ai, moço, vem cá. Pegadinha, é bem porrada, hein, gente. Cara de triste, eu quero te mostrar o caminho da felicidade, tá vim? Eu vou te apresentar então, tá? Eu faço parte de um grupo de apoio às pessoas tristes. Nesse endereço aqui, você vai aí, hoje à noite, às 20h, e você vai ser muito feliz. Calma, tá aqui o endereço. Ah, não, eu pensei que a felicidade era você, isso aqui eu não quero, não. Ô, moço, você vai ser feliz, você tá com cara de triste. Não, vai lá sim, vai lá às 8h. Leva com você, moço, leva com você. Oxe, que brabeza. Não quer felicidade, fica triste, né? Oi, moreno lindo, vem cá. Oi, tudo bem? Tudo bem? Você já conhece o caminho da felicidade? Ainda não. Olha aí, eu tô afim de te mostrar. Você quer? Quero sim. Então só um minutinho, tá? É. Pegadinha inédita no João Kleber Show. Olha só, eu faço parte de um grupo de apoio ao caminho da felicidade. E esse aqui é o endereço. Você vai lá hoje às 8h e você vai ser muito feliz. Ah, fala sério. Fala sério. Eu pensei que a felicidade eu gosto de você, não. Tô falando sério. Pega aqui, moço. Você vai ser feliz lá. Fala João, beleza? João, hoje é dia de eu comprar as coisas da minha dieta aqui no mercado. É. É só que não. Roda aí. Eu não acredito. Oi. Bom dia. Só um minutinho que eu tô no telefone, só um minutinho. E aí você quer separar dela que ela não fala com você tem 6 meses. Não, pensa direito, né? Que é difícil você arrumar outra assim. Pensa direito. Oi. Boa vez. Eu sei, só um minutinho que eu tô no telefone. Dá licença. Mas você falou isso pra ela? Não, tá brincando. É. Não, você para não. O que é isso aqui? Não, eu soube. Eu sei. Só um minutinho que eu tô no telefone. Caramba. Tô usando minha vez pra falar no telefone. Só um minuto. Então. E você vai que dia lá? Não acredito. Ô, o que que é isso? Eu soube. Ô, Rosa e Rosinha. Tá muito nervosa. Vai na farmácia comprar um calmante. Fala. Ó, doida. Que que é isso? Ô, a Rosa e Rosinha tá aqui. Tá aqui. Tá atacada. Vai comprar um calmante. Vai. Não, você tá brincando. Agora, olha agora. Agora disse que ela toma banho só com o chuveiro desligado porque comprou shampoo pra cabelo seco. Você acredita? Oi. Tá na minha vez. Peraí. Peraí, senhor. É a sua vez. Será você? Eu tô no telefone. Você vai esperar. Ô, não. Essa é boa. Essa é boa. É minha vez. Você não tá ouvindo? Minha vez. Só um minutinho aqui. Só um minuto. Você tá atrapalhando. Você tá atrapalhando. Você tá atrapalhando o quê? Vixe a gente. Ave Maria, gritaria. Não. A vez é minha. Você aguarda. Não é até na minha vez, né? Só um minuto. Tá. Ok. Segura o vovô aqui que ele vai infartar. Só um minutinho. Só um minuto. Só um minuto. Só um pouquinho. Só um minuto que eu tô com três trouxas aqui, ó. Eu tô com três trouxas aqui na fila. Oi, João. Tudo bem? Fala, dona Monique. Ai, João. Tá precisando de um favorzinho. Será que eu acho alguém pra me ajudar? Roda aí que você vai ver. Moço. Oi. Vocês vão ver que essa Monique vá aprontar. Tá sozinho aí? Tô, tô sozinho. Você tá ocupado agora? Não, não. Não? Sabe o que que é? Queria dar um jeito na periquita. Você me ajuda a dar um jeitinho na periquita? Nossa, mas dar um jeito na periquita, que jeito você precisa? É, moço. Porque ela tá muito sozinha. Ai, não aguento. Ela precisa de carinho. É, precisa tratá-la bem. É tudo que eu quero, moço. Acariciar bem. Nossa. O espelhinho dela cuidar. Eu cuido, moço. O que você acha? Vai? Agora. Então vem aqui. Dentro não tem ninguém em casa agora. Agora, agora, agora. Rapaz. Mas você, hein? Meu Deus, hein? Ai, garanhão, você, hein? Encosta aqui. Encosta aqui na parede. Se prepara. Fecha os olhinhos. Opa. Tava precisando de uma... Tava, moço. Que isso? Aqui, ó. Com gosto. Pega nela. Leva embora. Leva embora. Leva embora. Mas que é isso aqui, rapaz? Leva embora. Faz barulho do cacete, viu? Ela falou que ia me dar periquita agora. Oxe, periquita. Você jogou o bicho, meu filho? Olha a boca suja, a periquitinha aqui, ó. Ai, vamos rir, vamos rir. Oi, moço. Opa, que bom que você apareceu. Você pode dar uma ajudinha pra mim? Pode ser. Você dá um jeito na periquita. Você me ajuda? Ajuda sim. Sabe a minha periquitinha? Ela tá muito sozinha ultimamente. Faz tempo que ninguém dá um jeito nela. Eu dou a ajuda. Eu dou a ajuda. Você tem cara de que consegue dar um jeito na periquita. Você manja? Manja. Então você vai me ajudar. Entra aí, entra aí. Eu tava ansiosa pra dar essa periquita, sabia? Tava. Nossa, tava... Ela é demais. É fogosa, você não tem ideia. Eu postei na parede. Mistério, ar livre. Tudo bem livre pra gente, tá? Fecha os olhinhos. Tá sentindo? Costa a mãozinha, vai. Leva, peixe aqui. Peixe aqui, peixe aqui. Tá me tirando? Peixe aqui não, viu? Oxe, aqui tirando o quê, meu filho? Aqui é a periquita. Achou que era o quê, ó? Cabeça fértil. Oi, João. Tudo bom? João, desde os meus 15 anos que eu não ando de patins. Hoje eu vou tentar, hein? Será que vai dar certo? Roda aí. Ai. Ai. Oi, casal. Tudo bem? Ai, tô andando de patins. Dá uma nota de vocês? É. Ai, dá licença. Dá uma olhadinha aqui pra mim, ó. Por favor, ó. A rodinha. Ai, da moto. Você tá louca? Eu tô mostrando a rodinha. Não vai loucar nada. Você tá aí. Aqui, moça. Olha aqui. Ai, moça. Você vai me derrubar, sua doida. Eu, hein? Nem te oramor de mim. Dá licença. Como é que eu vou pra cá? Ai, moça. Faz isso não, moça. Segura aí, moça. Segura aí, moça. Segura aí, moça. Eu vou cair, moça. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, moça. Pera aí, pera aí. Ai, vou cair, moça. Ai, esse chão aqui. Eu não sei o que acontece com esse chão. Ai, dá uma olhadinha aqui pra mim, moça. Quebrou minha rodinha. Moça. Moça. Abaixa essa saia. O que que é isso? Não é a saia, é a rodinha. Calma, mas abaixa. Vem trecar você. Moça, por favor, olha aqui pra mim. Olha aqui, moça. Olha aqui, minha rodinha. Não tem que olhar nada. Para. Eu, hein. O problema é dela. Aqui, moça. Ajuda eu aqui. Você fica aí. Me ajudar? Fredo. Chega. Aqui, moça. Vem aqui, moça. Vai ajudar. Chega. Nossa, que pau mandado. Eu, hein. Nossa. Oi, casal. Tudo bem? Dá licença. Esse chão aqui. Nossa, esse parque. Nunca tinha vindo andar de patins aqui. Chão horrível. Moça, dá licença um pouquinho aqui, rapidinho. Ó. Dá uma olhadinha aqui pra mim, moça. Por favor. Rodinha. 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 Não me empurra, moça. Tá querendo mostrar a rodinha ou mostrar a bunda? Eu tô querendo mostrar a rodinha, a rodinha aqui, ó. Respeita a namorada dos outros. Que isso, minha filha. Ao respeito. Você tá me acelando por quê? Ó, moço. Aqui, ó. Quebrou minha rodinha. É sério mesmo. Ó, 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 ó. Você quer me derrubar, sua doida? Vamos lá. Ixi. E aí, João? Hoje eu acordei folgada. Roda aí. Vocês vão ver o que a ideia vai aprontar. Pegadinha e neta no João Cleber Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Você tá mais conforto, ela sempre usa esse desodorante aqui. Não, mas esse é meu. Você não pode pegar aqui da minha vida. Ah, mas o que eu quero saber é se ele é bom mesmo. Não. Ai, eu tô precisando. Você tem educação? Você é muito malvada. Tenho muita educação. Claro que eu tenho educação. Você é penderosa. Tenho. Pode me ajudar? Você é muito folgada. Eu não. Ô, você não tem um pingo de educação. Não, senhora. Não. Deixa eu ver. Não, não, não. Olha assim, senhora. Para começar a me cegar, senhora. Isso aqui é legal. Ô, moço, o que você tá fazendo? Tô fazendo a compra pra minha casa. É, dá licença. Eu cheguei cansado e eu tô fazendo a compra pra fazer também. É muito mais prático pra mim. É muito mais prático. Nossa, moço. Maravilhoso. Maravilhoso. Você é doida? Não, é porque eu gosto mesmo. Aqui mais creme. Nossa, feijão. Feijão. A marca que eu gosto também. Você não tem um cachorrinho. Covinha? Não, eu tô de salto alto. Você tá de chinelinha mais fácil. O mercado é muito grande. Mentira. Você se acha muito. Não. Olha só. Isso aqui eu também tô precisando, moço. Isso aqui também. Nossa, uma comprinha só. Oi, João. Tudo bem? João, uma situação tão triste hoje. Dá uma olhadinha aí pra você ver. Oi, casal, casal. Por favor, desculpa. Desculpa ter amado vocês assim, desse jeito. Tô num estado assim, tô super depressiva, sabe? Eu ainda precisava de alguém pra conversar, meu. Eu sou muito mal. Mas você sabe o que me aconteceu? Eu coloquei prótese, sabe? Prótese, silicone. E, meu, esse aqui ficou maior que esse, ó. Ah, meu, você tá de brincadeira, né? Um só... Ô, moça. Ô, moça. Tá maior, moça. Não é possível. Não é possível. Não é possível. O que aconteceu, moça? Foi, moça. Ai, moça. Ai, moça. Desculpa chegar assim, sabe? Sentar do lado de vocês. Mas é porque eu tô muito mal. Moça, sabe o que é? Eu vou falar até pra ele porque, sabe? É melhor opinião masculina. Pode falar, moça. Eu coloquei uma próstese de silicone. Ah, não. Ah, não. Não, senão é que eu sou coisa de ****. Ficou maior, moço. Ficou maior. Não, volta aí. Volta aí, senão. Ô, moça. Me solta. Ô, moça. Fala pra mim, a verdade. Você vai vir muito no Jô Cláudio Show. Ô, moça. Ô, moça. Quer saber? Você me consolou, viu? Tá melhor que o seu. Ai, meu. Ai, moça, tô amassada, moça, tô amassada. Parece que o mundo desabou em cima de mim. Desabou, sabe? Desculpa atrapalhar vocês. Sei que vocês estão num momento íntimo aqui. Mas é porque eu tô muito, muito mal, de verdade. Posso desabafar com vocês? Sabe o que é? Agora, agora, agora. É assim, eu coloquei uma prótese, sabe? Foi tão difícil pra mim colocar assim, pra mim pagar, sabe? E aí eu coloquei. Olha só o que o médico fez, ó. Fez uma maior do que a outra. Ô, moça. Ô, moça. Que isso? Fala, João, meu querido. Tudo bem? João, a cada clique, uma confusão. Roda aí. Pé doida, falou. Nossa, meu. Que grato. Para aí rapidinho. Sabe pra mim tirar uma foto? Vocês vão rir muito. Vamos rir, vamos rir no Jô Cláudio Show desse domingo. Pegadinha inédita. Olha, posso te pedir uma coisa? Você levanta a blusa assim, deixa eu ver seu tanquinho. Seu abdômen. Nossa, mostra mais. Meu Deus, que delícia. Você dá uma licencinha que você tá atrapalhando aqui, eu tô tirando foto do modelo aqui. Que foda que é isso, velho? Ô, ô, ô. Ô, eu tô tirando foto. Você acha que eu tô tirando foto sua? Se liga, né? Ah, para, meu. Nossa. Que gato. Dá uma paradinha aqui. Peraí, peraí. Isso. Não se mexe, não. Faz uma pose bem bonita. Bem sexy. Isso. Agora dá um sorriso, sabe? Um sorriso bem bonito pra mim. Ai, vamos rir, vamos rir. Eu posso te pedir uma coisa? Você pode levantar assim, que eu adoro o abdômen assim, tanquinho. Nossa. Que forte, hein? Que sexo. Nossa. Que sorriso mais lindo. Peraí. Você dá uma licencinha aqui que eu tô fotografando o rapaz aqui e você tá trabalhando. Ah, você tá brincadeira, Lorena. Não. Você acha que eu tô tirando foto sua? Se enxerga, né, meu? Claro. Ô, cara... Ô, sai... Oi, João Kleber, tudo bem? Ô, João. Hoje eu tô sem vergonha, viu? Tô mostrando tudo. Você também quer ver? Então assiste aí, João. Oi, moço, tudo bem? Tudo bem? Prazer, Monaline, viu? Que bom que eu te achei aqui. Prazer. Sabe o que que tá acontecendo? Oi. É porque, assim, as coisas começaram a ficar difíceis pra mim, sabe? Perdi meu emprego. Sério? Como eu posso te ajudar? Ah, sim. Porque se você quiser me ajudar, eu deixo você ver meus fricones. Nossa, sério? Pegar... Você gosta ou não? Adoro. Você gosta mesmo? Adoro. Ai, quanto que você tem aí? Deixa eu ver quanto você tem. Isso. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha. Ai, tem mais aí, ó. Ó, vinte. Pode ser os cinco também. Vou deixar você passar. Passar um cartão, né? É, bebê. Aqui, ó. Pode fazer o que você quiser, como você pode. Não, eu quero de verdade. Não, mas é de verdade aqui, ó. Não, eu quero ouvir. Não, você aperta, você pega, você sente. Não, que devolta, gente. Devolve meu dinheiro. Você não queria pegar, apertar? Você acha que era meus peitos, seu tarado? Lógico. Toma vergonha na sua cara, seu cruxa. Tchau. Oi, moço. Tudo bem? Bom. Prazer, viu, Monelini? Sim, né? Deixa eu te falar uma coisa. Posso conversar contigo rapidinho? Pode. Não se incomodar, tá? Porque assim, eu tô passando por uma situação tão complicada que eu nunca passei na minha vida, entendeu? Desempregada. Você pode me ajudar. Se tiver o meu alcance, com certeza. Ah, se você quiser me dar um dinheirinho, deixa eu dar uma apertadinha no meu silicone, ver ele. Ah, sério? Lógico. Você gosta de silicone? Gosto. Você já pegou? Vou ver se eu posso me ajudar com o que eu tenho aqui. Posso? Com isso? Aqui, meu filho, vai, ó. Não adianta pra minha vida que você não tá nem entendendo. Aqui, ó, pra você, ó. Ah, tá me tirando isso aí, né? Ah, é isso. Para de ser grosso, hein? Ah, pega aí. Não, pega isso aí pra quê? Aqui, você sabe o que eu queria. Não, não, que devolve? Você tá me roubando, hein? Não, não, não. É isso aí não, eu quero nesse aqui, ó. Que que? Sai daqui, ó, seu taradão. Sai? Oi, João. Aonde eu vou, arrumo confusão. Não sei por quê. Roda aí. Ei, você é doida. Eu sei o que tu vai fazer, maluca. Olha o que ela vai fazer. Pegadinha inédita. Você vai rir muito. Vamos rir, vamos rir no show desse domingo. Olha a minha atrasada. Olha a minha atrasada. Olha a minha atrasada. Eu tô tomando foto. Fica bronzeada. Tá doida? Vem praia pra você, hein? Calma, ô, atrasada. Olha a minha atrasada. Só você, só você. Olha a minha atrasada. Só você, só você pode ficar bronzeada. Não. Só pra sua casa. Não, deixa eu. Não, deixa eu. Nossa, eu nem quero ficar bronzeadinha. Ai, vamos rir, vamos rir. Oi, casal. Tudo bem? Oi? Tu pode passar pra mim, por favor? O que você tá fazendo? Calma, vou tomar um salzinho. Não, mas você é louca. Não, eu não sou não. Eu sou bem normal, tá? Dá licença. Deixa eu ficar no sol. Não, mas o que que é isso? Na Europa, todo mundo tem o sol lá praia. Eu quero pegar uma marquinha. Eu quero pegar uma marquinha. Você não tá na Europa, tá louca. Eu quero pegar uma marquinha. Vai pegar uma marquinha. Qual o problema? Não gostou? Ai, sai daqui, velho. Ai, adorei sua namorada, hein? Ai, delícia, João. Oi, João, tudo bem? João, hoje eu tô fitness, vou correr no parque. Será que alguém me ajuda? Vamos ver. Oi, casal. Tudo bem? Você pode andar juntinho? Eu vou no parque, preciso dar uma alongadinha. Seu cachorro foge, segura pra mim. Ai, rapidinho, né? Ai. Nossa, moço. O que é isso, moça? Tá de palhaçada? Ai, precisa alongar, porque é minha lombar aqui. Nossa, moça. Não, não vai alongar. Para de nada, tô pegando ela. O quê? Você deixa eu apoiar em você? Não, não vai apoiar em você. Ai, que grossa, minha filha. Tá insegura? Jota. Ah! Tá me xingando. Vamos correr um pouquinho, se tá precisando. Que horror. Vamos, vamos. Ai. O que é isso? Moça, segura pra mim, por favor. Ai, acho que entrou uma pedra. Ai, não, né? Ai, ai. Ai, ai. Que pedra é essa? Ai, não sei. Nossa, não sei. Segura o cachorro pra mim ver. Tira você. Tira você, seu cachorro. Ai. Minha filha. Que barraqueira. Vai você. Olha aqui, não me machuca não, eu sou doida. Ai. Ô, João Clever, tudo bem? Tu voltou? Ô, João. Olha eu aqui de novo, passando necessidade, viu? Hum. Mas dessa vez eu vou me dar bem. Você vai ver. Olha aí. Pegadinha sensacional. Oi. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Deixa eu falar contigo um pouquinho? Pode, com certeza. As coisas começaram a apertar pra mim, sabe? Aí tive que recorrer ao meu capô de fusca, né? Eita, como assim? Ah, assim, pra você dar uma alisadinha, você me dá um dinheirinho. Quanto você quer? Você pega, você vê, olha. Quanto é que você tem aí? Vamos dar uns olhadinhos, uma olhadinha. Já vai daqui. Acho que dá 25 conto, mano. Você não vai pegar ônibus mesmo, né? Já vai embora mesmo. Isso aqui dá pra mim que é uma beleza, meu amor. Porque as coisas tão difíceis. Vem aqui comigo no cantinho, você passa a mão, alisa, faz o que você quiser, entendeu? Aqui, assim, olha aqui, que capô lindo. Passa a mão aí, tá? Passa, pega, alisa, esfrega, faz o que você quiser, tá bom? Não, que isso. Obrigada, viu? Você ajudou, sabe por quê? Porque essa aqui já tá um pouquinho velha. Eu quero comprar uma Mercedes pra pegar mais trouxa. Não, mas você tá me enrolando. É, tchau. Passa a mão até a hora que você quiser aí, tá bom? Oi. Oi, tudo bem? Tá empolgada aí no celular? Tudo bem? Posso falar que chega rapidinho? Pode falar, tudo bom? Ai, tudo. Sabe o que que é? É que assim, eu tenho uma proposta pra te fazer bem legal. Se você me dá um dinheirinho, eu deixo você passar a mão no meu capô. Sério? Eu deixo você ver o meu capô, na verdade. Aí se você quiser passar a mão, alisar, entendeu? Agora. Agora? Então me dá o que você tem aí, hein? Ah, dá. Dá sim, dá pra me ajudar. Vai levar tudo mesmo? O negócio vai ser rápido, mas vai ser gostoso. Sabe por quê? Porque ele é novinho, é velho, mas é novinho, entendeu? Pode passar a mão, pode ficar lá. Aqui? Isso é o quê? Isso aqui? Isso aqui é o quê? Ah, tá de brincadeira aí, meu. Isso é o quê? Tá até partidinho no meio, ó. Capô de fusca, amor. Passa a mãozinha aí, que essa dinheirinha já foi, tá? Passa, por favor. Eu vou querer o seu. Meu o quê? É meu, esse carro é meu. Tá pago. Vamos embora, tu vai a pé. Vamos embora, porque pelo visto é ele, ó. Vou fazer o que eu quero. Tá, vou ficar assim. Fala, João. Tudo bem? João, a prioridade é agradar o cliente. E eu trago cada novidade. Você tem que ver. Olá, tudo bem? Boa tarde. Só esses produtos só, meu querido? Só. Você usa camisinha? Claro. É. Tem uma que tem a sua cara. Eu tenho certeza que é o seu tamanho, assim, pelo seu biotipo, assim. Acho que vai dar certinho você. Agora, agora, agora. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso pra você esse produto aqui, ó. Aí eu tenho essa camisinha aqui, ó, que vai dar certinho pra você, ó. Se ficar muito grande, aí você me avisa. Pera um segundo. Você tá falando sério? Eu vim comprar um negócio que eu preciso pra ir pra casa e você vem e faz isso comigo. Eu vou fazer o seguinte. Você leva as duas. Se ficar larga, você põe uma dentro da outra, tá bom? Eu vou te dar de graça essa daqui, ó. É de graça? É, eu vou te dar de graça pra você. Fica assim, ó. Fica com todos esses daqui. Eu não quero isso. Eu não quero nada. Eu vou comprar... Mas por quê? Aqui, ó. Pega aqui a camisinha, ó. É PP, ó. Vai dar certinho você. Olá, boa tarde. Só isso daqui? Só por enquanto, só. Um remédio pra dor de cabeça. Remédio pra dor de cabeça? Deixa eu te perguntar uma coisinha. Que a gente tem uns produtos na farmácia hoje que tá na promoção, principalmente pra quem, né, é casado, tem um relacionamento aí. Com esses olhos lindos, você acaba até ganhando, dependendo, viu? Dependendo do que você fizer, ó. Eu tenho esse preservativo aqui, ó, que é por tamanho. Eu acho que vai dar certinho pra você. É o preservativo. É o preservativo. É o preservativo. Agora eles estão fazendo o preservativo conforme o tamanho, né? Dizem que todo grandão tem um pequenininho. Eu acho que vai dar certinho aqui em você, ó. Eu só tenho meu look, hein? Não, aqui, ó. Preservativo. Você já viu, já? Não, nunca. Eu acho que sou tchola do seu namorado, não. Ah, vai. Leva umas duas aí pra você desvaziar, que você acha... Ih, volta aqui, ó. Oi, João, tudo bem? João, nesse verão eu tomei muito sol. Então agora tá na hora de me cuidar. Roda aí. Ah, será que esse creme é bom, moça? Você conhece, entende? Não, minha pele tá muito ressecada. Será que ele é bom? Ah, já usou? Ah, já usou? Ah, então eu vou experimentar pra ver se é bom. Hum, ele parece ser muito bom, minha pele ficou macinha. É, né? Olha só. E você tá olhando o que? Eu não tô olhando nada. Vem pra cá. E você também, né? Você deveria te ficar, pelo amor de Deus. Gente, você mesmo falou que o creme era bom, você que me indicou o creme? Mas, poxa vida, a gente tá ligado um... Deixa eu passar o meu creme aqui, deixa de ser chata. Não, não deixa você passar, não. Você pode passar em outro corredor, porque eu tô comprando o creme. Ah, tá bom. É a dona do supermercado agora. Eu vou procurar o gerente daqui desse mercado. Ai, chama quem você quiser. Lógico, porque isso daqui não se faz, imagina. Maravilhoso. Obrigada pela indicação. Tá, continue usando, porque essa pele tá horrorosa. Ah, tudo que eu precisava. O que é isso? Tudo que eu precisava era hidratar essa pele, minha. Você é louca? Oi? Você é louca? Como assim? Você falando comigo? Meu Deus do céu, onde você tá? Você está onde? Meu Deus do céu. Você já está na sua casa? Você tá no creme, minha pele tá ressecada. Por quê? Eu tô olhando, porque eu tô cuidando da minha pele. Coisa que você deveria fazer. Louca, louca. Toma aqui, ó. Só louca. Pega pra você. Olha, olha só que loucura. Deveria cuidar da sua pele. Vamos embora. Deveria. Tá olhando pra ela? Tá assim, louca? O que você tá fazendo aí? Fala comigo? Você é a bunda? É, com você. Tanto coisa que você deveria fazer. Sua pele toda manchada. Eu tô olhando que ele é lindo. Eu com a bunda dessa gostosa. Você é um safado que ficou olhando pra ela, tá? Você tá chorada. Vai embora, então. Vai embora. Tchau. Tchau. Depois você volta, amor. Lindo. Oi, João. João, você sabe que eu sou uma ótima motorista, né? Mas de mecânica, João, não entendo nada. Roda aí. Tu é doida de pedra. Olha o que essa doida da Paloma vai fazer. O carro deu problema aqui. Eu não sei nem te falar o que que é. Se é motor, o que que é. Será que você podia dar uma olhadinha aqui pra mim? Vou dar uma olhadinha aqui. Tem uma mangueira que tá solta aqui. Espera aí que eu já venho, tá? Pegadinha, Guinelli, dando o João Cleberson. Opa! E aí, meu velho? Tudo, meu garoto? Tranquilo aí? Probleminha? Tá. Calma que você falou que tá com cobre, eu tô arrumando. Já resolveu. Esse é bom. Já resolveu. Beleza, beleza. Então, deixa eu baixar aqui. Deixa eu baixar aqui esse negócio. O que que você vai baixar? O carro é meu. É teu? O carro é meu. É, o carro é meu. Não, o carro é meu. Ah, aquela lora é minha amiga. Ela falou, ah, vou conseguir um otário aí pra ajeitar o carro pra ela. Olha, meu irmão. Você é bonezão. Você queria pegar a lã? Aqui brincando. Ô, o Leão Marinho. O carro é meu, velho. Moço, moço. Será que você podia me ajudar aqui rapidinho? Deu uma pane aqui no carro. Eu não sei. Eu não entendo nada de motor. Você entende alguma coisa de motor? Também. Mais ou menos? Eu não sei. Alguma coisa aqui, ó. Embaixo aqui deve estar vazando alguma coisa, sabe? Você pode dar uma olhadinha aqui pra mim, por favor? Ó, tem uma mangueirinha aqui solta aqui. Mangueira solta? Aqui, ó. Nossa, meu. Mas será que você podia fazer a gentileza de arrumar pra mim isso? Vamos tentar. Tá bom. Me ajuda aí. Vai, por favor. Ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Aê, beleza? Vamos dar uma olhada aqui pra ela. Beleza, beleza. É isso aí, valeu. É isso aí, cara. O que tá acontecendo? Oi? Não, não, não. O carro é meu. O carro é meu. O carro é meu. Não. Ela é minha amiga. É o seguinte. Baixa aí. Pronto. Sabe o que que é? Ela é minha amiga e ela falou, ó. Eu vou pegar um otário aqui pra ajudar a consertar teu carro. Não, ela falou. Ela falou. Vou pegar uma nezão. Uma nezão pra consertar o carro. E aí o papai aqui agora sai no carro pra encontrar. Olha, papai. Ui, bebê. Fala, João Kleber. Tudo bem? Ei. João, com essa crise financeira a gente tem que se prevenir, não é mesmo? Então eu resolvi fazer um investimento. Será que deu certo, João? Vamos ver? Olha aí. Olha o que a Gabi faz fácil. Oi, boa tarde. Tudo bem? Pegadinha sensacional. Vamos rir. Vamos rir nesse duíbo. Pegadinha. Eu preciso muito de ajuda. Vocês entendem um pouquinho de investimento, de banco, essas coisas? Eu vou correr. Sabe o que é? Eu investi um dinheiro muito alto na minha poupança e queria saber se eu fiz certo. Será que vocês podem me ajudar com isso? Olha só, minha poupança. Eu investi um dinheiro muito alto na minha poupança. O que foi, moça? Eu tô mostrando a bunda pra minha namorada assim. Ah, eu tô mostrando a minha poupança, mulher. É assim que você ganha dinheiro? Ah, eu investi um dinheiro na minha poupança. Investi muitos ml aqui, ó. Não, dá licença. Ai, meu Deus. Qual o problema, moça? Não. Você tá olhando. Você tá fazendo o quê? Moça, o que você achou? Não. Ah, tá bom, moça. É louca. Vai embora. Tchau. Boa tarde. Tudo bem? Será que vocês podem me ajudar? Não. Alguém de vocês entende de investimento? Entendo. Moço, pronto. Dei sorte hoje. Olha só, tô com sorte. Investi uma grana muito alta na minha poupança e queria saber se você pode me ajudar. Será que eu fiz certo? É... Tá bom. Tá bom? Eu posso mostrar pra você minha poupança então? Você me fala se tá certo ou não? Ó, deixei uma grana muito alta. O que foi, moça? O que foi? O que é isso? O que foi? A minha poupança eu tô mostrando. Pega aqui, moça. Vem aqui se tá bom. Vem aqui se tá bom. O que foi? O que foi, mulher? O que foi isso? Ai, meu Deus. Tá bom, vai. Vou procurar outra pessoa. Que doida. Oi, João. Tudo bem? E aí, João. Oi, Pris. Mona, amiga. Priscila. Pra variar, né? Vamos dar um rolezinho ali. Vai. Me segura, hein, Priscila. Amiga, você vai cair. Não vai ter uma parada. Não vai ter uma parada. Fica parada aí, criatura. Peraí. Olá, casal. Tudo bem? Posso pedir pra vocês uma informação? Sabe onde fica uma pista de patinação por aqui? Gente, aqui não é o lugar certo. Eles dizem que tem uma pista de patinação por aqui. Vamos rir, vamos rir. Fica aí conversando. Fica aí. Não, não, não. Agora vai. Peraí, cara. Peraí, cara. Peraí, cara. Peraí, cara. Peraí, cara. Peraí, cara. Peraí, amiga. O que é isso? Que vergonha que é essa? Mas estão numa prata, pula. Nesse domingo, você vai rir muito no João Clavechon. Vamos rir, vamos rir. Peraí. Você não tem vergonha na cara, não? Você não tem vergonha na cara, não? Eu tô pedindo uma informação. Não tem culpa. Olha isso. Estamos vergonhando na sua cara. Que culpa que eu tenho? Você quer vir aqui apoiar em mim? Devagar, meu. Você vai cair. Calma, a gente vai achar. Peraí. Oi, casal. Tudo bem? Posso falar com vocês rapidinho? Pode. Informação. Sabe onde fica uma pista de patinação por aqui? Eu trouxe minha amiga que é toda desengonçada. Vou ensinar ela a andar. Eu acho que é a segunda à direita. Cuidado, amiga. Ela vai cair. Você vai ter que tirar o patins, amiga. Agora vai. É pra onde? É pra ela. É pra essa segunda à direita. Cuidado. Amiga. Nossa. Vocês vão ter respeito, não. Mas que culpa que eu tenho? É família. Mas eu só fui segurar uma menina. Que culpa que eu tenho, minha filha? Mas sabe o quê? Eu sei como é que eu vou colocar de novo. Dá pra você me explicar? Dá pra você me explicar onde... Explica pra mim. Explica pra mim. Calma. Você me prometeu. Mas calma, eu vou te ensinar. Peraí. Oi, casal. Vamos falar com vocês rapidinho? Eu trouxe essa doida aqui pra andar de patins. Ela não sabe andar, né? Eu vim trazer ela pra ensinar ela. Falaram com o time na clínica. Me figura aqui, Priscila. Peraí. Ai, calma. Peraí. Peraí. Meu Deus. Moça, precisa beijar pa... Como é que você vai pedir fauna só vestido desse jeito, p******? Peraí. Ela foi sem querer. Ela foi sem querer. Ela tirou. O que é isso? Ah, não sei. Você não tá vendo? Fala, João! João, eu adoro fazer uma arte. Mas as pessoas não me compreendem, cara. Roda aí. Oi? Fala comigo? Não, tô tirando. Não conhece? Não, não sei nem quem você é. Tô mutando não, Zé Mané. Tô aqui desenhando o carro, velho. Que isso? Não tá nem bom! Pera aí, não sai agora não! Que isso? Que isso? Pera aí, rapaz. Deixa eu desenhar o resto aqui. Pera aí, sai agora não! Sai agora não, meu irmão! Oi! Puta! Tá perturbado tomou cachaça? Tá embriagado? Você tá embriagado? Não, pera aí, você tá embriagado! Não, você chega! Eu tô desenhando! Eu tô desenhando o carro! Eu tô desenhando o carro! Eu tô desenhando o carro! Rapaz, esse pessoal que compra carro parcelado é tudo nervoso, né? Se duvidar, não tá nem pago! Carro, é seu não! É do banco! Enquanto não terminar de pagar, não é seu não, viu Pia? Você tá embriagado, mas foi uma! Oi, João! Oi, João! Fala, João Kleber! De um lado, Angélica do outro! Sabe o que vai acontecer? Roda pra ver! Ah, o moleque doido! Fábio, deixa eu atender o pessoal aqui, daqui a pouco vamos falar, beleza? Valeu! Olá, tudo bem? Tudo bem? Prazer, eu sou a Tatiana que eu vou pegar o telefone. Falou? Tudo bom? Esse é meu marido! Ah, esse aí, hein? Pra quem que é? Pra ele mesmo? Vamos fazer os dois, só que em horário alternado, né? Eu só posso fazer pela manhã e ele vai fazer à noite. Você vai? Nossa, você conhece aqui as normas? Já, dá, dá, dá! Não! Não tô amada! A gente tem até uma sala reservadinha aí, tá? Eu vou te mostrar as normas, já, só pra você também entender que você vai gostar. Pode vir as normas! Olá! Essa aqui é a Norma! Prazer, Norma Marinha! Olá! Olá! Oi, Beatriz! Oi? Seja muito bem-vindo! Capa com ele mesmo! Toma uma olhadinha aqui! Ai, eu acho que... Oi, oi! Não, deixa eu só... Não, deixa eu só... A gente... Calma, moça! Calma, calma! Calma, calma! Eu falei, por favor! Ele não vai fazer! Não, eu vou fazer mais! Valeu! Ai, você segura! Nossa, que estresse, né? Como é que tá? Tudo bem? Já conhece aqui? Vai, vai! Os dois? Só ele? Como a gente vai fazer a inscrição dele ainda, eu vou mostrar pra ele como é que é as normas. E aí, assim, a gente tem uma salinha reservada só pra ele. Beleza? Posso mostrar as normas pra vocês? Pra vocês entenderem direitinho? Podem vir as normas. Olá, tudo bem? Prazer, Norma Maria. Olá, tudo bem? Eu sou a Norma Deca e seja bem-vindo. Hoje ele vai ter uma aula experimental pra gente. Não, gente. Não precisa ficar passando a mão. Só pra mostrar. Precisa saber se ele tem um pouco de músculo. Vai crescer bastante. Aí, mostra como é que ela tá. Essa mulher tá demais. Ela não tem um pouco mais. 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 Ela é gostosa? Tá feliz. É isso aí. Vem à noite. Você vai adorar. Tá feliz? Tá feliz solteiro? Não, gente. Não precisa disso não. Calma. 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 Você vão ver o que ela vai fazer... Oi, gatinho. Tudo bem. Posso me apresentar pra você? Vamos rir, vamos rir no João Cléber Show desse domingo. Calma. Calma. Prazer, você. Gregório. Eu tô assim um tempo sem fazer umas brincadeirinhas. Sabe como é brincadeirinha, né? Você gosta? Gosto. De brincar? É? Faz uma brincadeirinha comigo. Você topa? Faço. Faz aqui agora. Ai, que legal. Faz biquinho. Faz biquinho, manda beijinho. Paz brincadeirinha, vai. Vai, faz gracinha. Vai, 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 vai. Vai brincando, seu trouxa. Brinca com ela aí, seu trouxa. Vai, Marquinho, brinca. Calma, calma, calma. Aê, seu trouxa, meu barro. Olha o que esses doidos estão fazendo. Pengadinha feibolona sensacional. Tudo bem? Prazer. Priscila, nossa, tá com pressa? Tô afim de fazer uma brincadeirinha, sabe? Sabe? Brincadeirinha. Você gosta de uma brincadeirinha? Na hora. Agora? Vamos brincar então. Faz um biquinho. Faz um biquinho. Faz parte da brincadeirinha. Só se biquinho com o biquinho. Então vai, vai. A comédia. Olha aí, amigão. Desculpa aí, meu. Sem querer, rapaz. Eu não conheço ele, não. Me desculpa. Por favor. Desculpa, mano. Você já não paga o inimigo que é desculpa, Aladon? Tio, ajudou. Dá licença. Tô atrapalhando a gente aqui. Ficou um bichinho aqui. Vamos fazer? Faz um biquinho. O biquinho vai, vai, vai. O biquinho vai beijar? Você é você, Paulino? Oi, nossa. Tudo bem? Coincidência eu tô com um gato desse. Vou fazer uma brincadeirinha comigo. Uma brincadeirinha. Faz tempo que eu não brinco, sabe? Vamos fazer agora? Manda beijinho pra mim. Manda. Sou a Celica! Pô, Pri, não é ele não, Pri! Eu tava pensando que você era o Paulinho, um amigo nosso. Desculpa aí, pô. Desculpa aí, desculpa. Pô, você falou que era o Paulinho que vinha aqui, Pri? Pô, eu confundi, moço, desculpa. Peraí, peraí, peraí. Vem cá. Só uma bexiguinha só, não tem nada. É, então, né? Então, vem cá. Deixa eu terminar, vai, coitado. Poxa, meu Deus, viu? Só uma brincadeirinha, né? É da hora uma brincadeirinha, né, pô? Vai lá, vai lá, vai lá! Paulinho, rapaz! Calma, calma! Calma, ajuda aqui, Pri! Oi, João. Eu sou a Déia. Eu vim lá de Santa Catarina pra aprontar aqui em São Paulo. Será que vai dar certo? Oi, casal. Tudo bem com vocês? Posso fazer uma pesquisa com vocês? Quando vocês ficam gripados, quando vocês têm tosse, se vocês preferem aqueles métodos de farmácia ou os caseiros? Farmácia. Depende muito. Às vezes a gente fica mais comum de farmácia. Mais de farmácia. Sim. E pra picada, o que vocês fazem? Faço um álcool. Altinho, é bom, né? Mas olha só. E vocês já ouviram falar do X que faz ao redor da picada quando a gente toma? Já ouvi falar. Nós damos bem a pó, né? Mas vocês gostam? Vocês acham que isso funciona mesmo? É. Acho que é bem. Eu acho que funciona. Você acha que funciona? Mas agora picando não me lembro muito bem. Segura um pouquinho pra mim, por favor, a caneta. É que eu tô com a picada aqui. Eu queria que fosse me... Você é louca? Puta da p... thickness. Mas não Você vai� saltando. Não é palco de getme. Me mata ela também e lá. Cuba não rouxamos, lucia. Você é louca. Você é louca. Oi, casal. Tudo bem com vocês? Eu tô fazendo uma pesquisa de métodos de tratamento. Quando vocês ficam gripados, com tosse... O que vocês usam? Vocês usam os métodos convencionais de remédio de farmácia? Ou vocês usam os xaropinhos que a vovó indica? Eu pego a picada, o que vocês usam? A pomadinha? Ou vocês gostam daquele método da vovó, que é fazer os xizinhos ao redor e a picada some? Não conhece? Ah, mas olha só, a minha avó sempre falava, e agora? Segura a minha caderneta um pouquinho, por favor. Aí, uma abelha me picou. Você faz assim? Você tá louca? Não, não tô louca, moça. É só pra... Amor? Me ajuda, por favor. Vai, que eu sou, vai, que eu sou... Me ajuda. Não, não, calma, moça. É só uma ajuda, é só uma ajuda. É que aqui, olha a picadinha aqui. Calma, calma, calma. Oi, casal. Oi, tudo bem? Olha só, eu tô fazendo uma pesquisa sobre métodos de tratamentos. Se vocês preferem quando ficam gripados ou tosse, vocês preferem o de farmácia ou vocês preferem os caseiros? Ah, eu prefiro um xaropinho caseiro, né? Um caseiro. Um irmãozinho com mel. Sim, olha só. Um chazinho de hotelã, né? Também é bom. Sim, passa rapidinho, né? E pra picada de inseto, o que você prefere? Os métodos convencionais de farmácia ou algo caseiro também? Ah, eu acostumado, desde criança, eu fazia um xizinho, né? Ah, você conhece o xizinho? Eu já ouvi falar, mas eu nunca fiz. Aliás, segura a caneta pra mim, por favor. Olha só, eu tô com uma picada aqui. Você pode me ajudar? Eu posso. Por favor, por favor. Não, é só uma ajuda. Não, 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 não. É só uma ajuda, moça. Calma, calma, moça. É só uma ajuda. Faz ali, faz ali. Faz você, moça. Oi, João. Tudo bem? Vou reformar a minha casa. Você vai ver como vai ficar, ó. Top. Oi, quem é? Bom dia. A senhora que solicitou o serviço de construção e reforma e pintura na casa? Isso, foi eu mesma. Ah, tá, eu vim fazer o orçamento. Como você chama? É Aguinaldo. O Aguinaldo, eu vou abrir o portão, aí você pode entrar. É só subir as escadas, tá? Ok. Ai, tudo bem? Tudo bem. Você que veio dar o orçamento da pintura, como você chama? Aguinaldo. Aguinaldo? Então, Aguinaldo, o quarto é esse daqui. Não tem muita coisa pra pintar, mas eu queria uma cor bem fêmea, assim. Ah, é diferente. Um dourado, alguma coisa assim. Tá. Então, você tira as medidas aqui. Você desculpa que eu tava tomando banho. Não, sem cobrar. Tá bom? Fica à vontade. Qualquer coisa você me chama, tá? Tá? Tá mentindo ainda? É, eu acabei de tirar a medida aqui. É. E aí, gostou? Eu acredito que eu não gosto. Não, mas eu entendi. Me deixo sozinha aqui nessa casa. Não, mas eu entendi. É? Tá gostando, Nela, de ir? Tô. Olha aqui, olha. É mesmo? E aí? A gente estima essa cor, né? Nossa, eu falo. Você quer? Eu quero. Então, vai. Você não queria se jogar comigo nessa cama? É, mas sai fora. Sai fora o quê? Não, mas eu não queria se jogar comigo nessa cama. Eu não fui ver aqui, hein? Oi, quem é? Boa tarde. É o Leandro. Você é da... Você é da fábrica de móveis? Eu vou abrir o portão, aí você pode entrar, tá bom? Tá bom, sem problema. Oi, tudo bem? Prazer. Você que é o montador da Ilha Estrada Pedida? Deixa eu te falar. Você me desculpa minhas roupas que eu falo, gente? Agora que você me... Não, você me desculpa minhas roupas, tá? Obrigada, tá? Fica à vontade, qualquer coisa você me chama. Tá, o quê? Ah, tá medindo ainda? Gosto, gosto muito. Já tá terminando? Isso. Ah, então tá bom. Que bom que você tá terminando. Tem namorado? Não. Sério? Caralho, tem que fazer nada. Não, 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 não. Nossa, que bom que você tem, hein? Ai, vamos rir, vamos rir. Tá com calor? Tá com calor? Tá com calor? Tem certeza? Não, 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 não. Eu não queria ter esse carro, meu amor. Ai, sai. Oi, João. Tudo bem? João, curtição ou confusão, hein? Ah, eu prefiro confusão. Roda aí. É ele mesmo. Ele mesmo. Olá, tudo bem? Oi, amigo. Prazer, Priscila. Prazer. Seu nome? Vinícius. Gabi. Vinícius, tira o fone, posso tirar? Sim, claro. Então, Vinícius, tá vendo essa vã aqui? Uhum. A gente quer, assim, uma pessoa, assim, no seu estilo, pra fazer uma hora de pegação com a gente lá dentro. O que que você acha? Pra mim, eu tô bem, gente. E aí, Gabi? Então, só que assim, tem um, né, um cachezinho, né? Quanto que sai? 50, pra cada uma. Negócio feito. Bom de negócio, e você, hein? Vamos fazer assim, 10 minutos, 25, já tá ótimo. Não, existe hora demais, né? Tá bem, amiga. Tá bom, vai, deixa eu ver. Tá, vou guardar aqui. Vamos lá? Tá, tá preparado? Você vai amar. Vamos fazer um drama, Fabiá, vã? Vamos. Fecha o olho, fecha o olho. Tá com o olho fechado, hein? Vamos lá, vamos lá. Agora, vai, vai, vai. Vamos, amigo. Vai lá. Aproveita a festinha. Aí, ó, acabou. Oi, hein? Você é louco? Aproveita aí, Vinicius. Sabe maluco? Oi, Vinicius. Não gostou? Volta aqui, Vinicius. Oi, amigo. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Gabi. Priscila. Antônio. 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 Antônio? Antônio? Tá vendo aquela vã ali, ó? Tô, tô vendo. Então, a gente tá a fim de fazer uma pegação. Loucuras. Dentro da vã. O que você acha? Vamos? É, vamos tentar. Tem uma taxinha, né? Nada de grato nessa vinda. Quanto? Cinquenta? Cinquenta, amiga. Cinquenta. Cinquenta reais. Barato, olha. Então, se você não gostar, eu te dou o troco. Pode ser? Vamos lá, Antônio. Vamos lá, Antônio. Vai. Vai. Vamos lá. Tem que representar, hein? Empurra ele. Vamos lá. Vai lá. Oi, amigão. Oi, amiga. Agora se gostou. Faz bastante loucura aí, viu? Mas você tava gostando. Tá gostando. Vai correr? Aí ele gostou. Oi. Tudo bom? Sabe o que que é? Essa gata aqui da minha amiga, a gente tá querendo fazer uma pegação. Tá vendo aquela vã ali? Uma pegação naquela vã. E aí, amiga? O que que você acha de fazer uma pegação com a gente? Uma horinha ali dentro, então? Só que tem uma taxa. É, exatamente. Ah, você tá vendo? É inconsciente, né? Ah, tem, lógico. Cinquenta reais pra cada uma? Tudo bem. Pode ser? Agora. Olha, gostei. Põe tá pra cada, amiga. Sim, você troca, amiga, depois? Ah. Depois você troca. Aguarda aí. Vamos lá. A gente vai amar. Você vai gostar, hein? Vamos lá. Olha ele aí, Gabi. Vai. Vai. Entra. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não, não. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ele tá gostando. Vai, menino. Que dinheiro. Que dinheiro. A gente não vai ter bobo de dinheiro, não, hein? A pegação aí, ó. Oi, João. Tudo bem? Aí, João. Hoje eu tô de moto. Mulher de moto sozinha. Sempre tem um probleminha, né? Mas eu vou pedir uma ajudinha. Dá uma olhadinha. Casal, casal, por favor, dá uma olhadinha que eu acho que meu pneu murchou, ó. Olha aí pra mim, por favor, moço. Olha a sua bunda. Você tá com a bunda de... Nossa, moço, eu tô... Nossa, arruma aqui pra mim, moço. Nossa. Nossa, arruma aqui pra mim, moço. Que isso? Eixi, eu, hein? Vou até ir embora. Impossível. Ai, tá jogando. Ai. Casal, tudo bem? Vocês podem me ajudar rapidinho? Tô achando alguma coisa estranha nessa moto. Acho que o pneu furou. Dá uma olhadinha aí pra mim, por favor. Peraí. Olha... Você tá pelada. Eu tô pelada não, moço. É o pneu. Você é uma... Olha, que horror, moça. Nossa, você tá tendo aqui na sua cara, não? O que que foi? Mas o que que foi, moça? O que que tá acontecendo? Olha a boca que me arrumou. Nossa, minha bunda. Meu Deus. Arruma aqui pra mim, moço. Ai. Ô, casal, tudo bom? Vocês não querem me ajudar rapidinho? Tô achando que esse pneu furou da moto. Dá uma olhadinha aqui pra mim, moço, por favor. Olha. Mas peraí. O que você tá fazendo, moço? Só sem postura. Eu tô. Tá mostrando a bunda pro meu marido. Que isso, moço, é o pneu. Ai, a bunda. Nossa. Ô, moço, arruma aqui, por favor. Arruma aqui, moço, pra mim. Para, moço. E o pneu, moço, o pneu. Sobe daqui, sobe. Nossa. Vai, moço. Vamos embora. Oi, João. Tudo bem? João, hoje eu vim fazer uma pesquisa. Ih, vai dar uma confusão, hein? Olha aí. Oi, tudo bem? Tudo bem? Posso roubar um minutinho de vocês? Meu nome é Gabriela, sou de uma fábrica de lingerie. Queria saber a opinião de vocês sobre lingerie. Você acha, ó, dessa cor? Claro. Esse rosinha com preto. Ó, e essa daqui? O que, mulher? É só uma lingerie, olha aqui. Rosa. Tô pegando na cara de vocês, seu f***? O que? O que? Isso tá olhando o quê? Deixa ele olhar, dá uma opinião. Vem aqui, meninas, mais na frente deles. Que bom, moça? Oi, que doida. Oi, tudo bem? Licença. Desculpa atrapalhar vocês. Podem me ajudar com a pesquisa? Pode. Meu nome é Gabriela, eu tô fazendo uma pesquisa sobre lingerie. Você usa lingerie? Qual a cor que você mais gosta? Depende do momento. Depende do momento? E o que que você gosta? Qual a cor que você mais gosta? Vermelho? Ó, eu tô usando a vermelha hoje. Bonita, né? Meninas, vem cá. Ó, o que que vocês acham dessas cores de lingerie? Você acha que vende bem? O que que você acha? O que foi, moça? Vem cá, meninas. O que foi? Vem cá, moço. Moço, ó, a minha vermelha que você gosta. Vem ver. E aí, João, beleza? Vai entender cabeça de mulher, né? Se a gente põe promoção, elas falam que tá barato. Se deixa o preço normal, fala que tá caro. Aí tá confusão, não acerta, né? Ó, daí que você vai entender o que eu tô falando. Ó, daí. Vocês vão rir muito. Vamos rir no João Treve. Então, Michele, rapidinho, já começo a atender você aqui hoje. Tá bombando essa clínica, a menina tá lotada de mulher. Eu tenho mulher pra tudo que é lado hoje. Tudo querendo fazer a drenagem linfática. Eu coloquei a promoção, tá vendo? 60 reais todo mundo quer fazer, né? Todo mundo quer ficar em forma. Que fica top. Inclusive, eu tenho uma menina que faz comigo sempre. Ela tá aqui, vamos chamar ela, ela vai mostrar o resultado, tá bom? Ó, Pri, vem aqui que a Michele quer ver o resultado. Ela não acredita que fica top. Não acredita que não acredita. Não acredita que você não acredita, sério. É, olha. Olha só. Sim, você fica pelada. Vira, vira pra ela, olha. Como assim você manda ele olhar a sua bunda? Você mostra pra você, vai ficar assim, ó. A bunda dela, respeita. O que é isso? Você vai ficar assim, ó. Você mostra pra não te ver. Eu tenho que ir pra uma drenagem prática que você manda ela ficar desse jeito na frente do meu amor. Você deu respeitada. Você gostou, menina? Como é seu nome mesmo? Ela não acredita o meu nome, você respeita ele. Ela respeita, ó. Deixa eu falar. Eu não vou mais fazer nada. Pra mim, chega. Para por isso. Não pode ser assim, segura, meu amor. Ó, tudo que é bonito é pra se mostrar. Olha aqui, menina. Olha aqui. Olha mais uma drenagem aqui. Oi, João. Oi, João Cleber, tudo bem? E aí, João Cleber, tá pensando que eu tô na gafieira? É gafieira nada. Roda aí que você vai ver o chicote, vai pra lá. Ah, moleque doido. Chega chegando, chega chegando. Oi, carinho. Chega chegando. Pega, 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 pega. Oi, João, tudo bem? Pega. Oi, João, tudo bem? Trinta conto. Trinta continho, tem uma caipirinha lá dentro que você vai pirar. Trinta. Você deu trinta reais? Trinta. 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 Bora lá? Bora, 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 bora. Ai, ai, ai. Senta aqui, irmão. Aí, molecote, senta aí, fica à vontade. Carne fresca. Que delícia. Olha agora. Olha, que delícia, irmão. Olha, que delícia, irmão. Olha, que delícia. Deita aqui, amiguinho. Volta aqui, amiguinho. Volta aqui, amiguinho. Não, que direto. Que direto. Vai pra fora. Vem cá, amiguinho. Vem cá. Vem cá, amiguinho. 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 Vai pra fora. E aí, bora? Vamos lá. Trinta conta aí pra você conhecer a caipirinha lá dentro. Quero ver, então. É, avião. Trinta, amor. É, beleza. Vem cá. Vem cá, amiguinho. Vem cá, amiguinho. Vem cá, amiguinho. Você vai conhecer nossa caipirinha. Aí você vai ficar doidão, hein? Deixa eu ver se ela... Deixa eu ver como é que tá os preparativos lá. Sério. Vem cá, amiguinho. 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 Vem cá. O dia... Não, não. O dia dele vai melhorar quando ele conhecer a... É. Vai viririnha. Eu vou fazer uma hora. Deixa eu ver como é que tá os preparativos. Não! Vem cá, amiguinho. Como é que vai, amor? Chegou! Ah, você tá ali o ovo bonito! É tu, é? É bonito, é? É bonito, é? É. Caramba! É, caramba! Está aqui mesmo! É o que é que é? Não tem aqui, amiguinho, amiguinho. Tá aqui mesmo! Não, é. Ai... Pode pra fora... Oi, João, tudo bem? João, hoje eu tô carente. Você sabe que quando eu tô carente eu dou aquele jeitinho, né? Dá uma olhadinha aí Oi, tudo bem? Tá com muita pressa? Não tô te atrapalhando não, né? Prazer. Que estilo é você? Edson. Edson? Sabe o que é Edson? Você vê como é que eu vou te falar isso. Não tá com a gente hoje, sabe? Sabe como é mulher quando tá parente, né? Daquele jeito que fica. Eu ia perguntar pra você se por acaso... Você falou que tá desocupada, né? Vamos levar ali até o Natal? Agora? Agora. Pode ser? Vamos, bora. Você me leva? Bora. Ai, que fofo que você. Posso entrar? Dá licença. Nossa, você é muito fofo. Põe a minha bolsa aqui, tá? Encaixa. Vamos soltar aqui. Você é casado, solteiro? Tô casado. Você é casado? Tô casado. De boa pra você? Tô casado. É? Tranquilo? Tá, tá boa também. Não ligue pra essas coisas, não. Eu não. O que é isso? Nem me importo, viu? Ó, aqui, ó, já. Ó, encosta aqui, ó, esquerda. Aí, ó, tá chegando já. Aqui na frente, ó. Rapidinho, peraí. Ai, amor. Obrigada, viu? Pegou, hein? Ô, amor. Tudo bom? Demorei? Ó, valeu, hein? Obrigada, viu? Por que você falou que ia arrumar o trouxão? Tá louco, minha mulher, rapaz. Pensa que ia pegar esse peixão aqui. Você é besta mesmo, hein? Tchau. Você é besta, hein, amor. Obrigada. Pegar uma hidroalto. Que graça. Oi, gatinho. Tudo bem? Prazer, Priscila. Prazer. Bruno. Bruno. Então, sabe o que é? Você não me levaria no motel? No motel? No motel. Agora? Pode ser? Como é que eu consigo ligar pro meu amigo aqui, pode ser? Pode. Rapidinho, fala pra ele que é rapidinho. Vou esperar, tá? Você vai me convidar pra entrar no carro? Pode entrar? Pode. Isso dá pra sair um pouco aqui, beleza? Você é solteiro? Ah, na verdade, eu namoro. Você namora? Namora. E você não se incomoda assim de... Levar outra mulher? Ah, sim. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Ó, vira aqui à direita. Tá nervoso? Um pouco. Já te aconteceu isso? Não. Chegando já. Para aqui, ó, por favor. Aqui, ó. Aí, Bruno. Nossa, Bruno. Você me ajudou tanto. Obrigada, viu? Oi, e aí? Qual é a sala dessa aí? Tudo bem, irmã? Tudo bom? Demorei muito? Valeu, pai. Ele é muito lerdo, ele não é muito devagar. Tá tirando o quê? Sai fora, trouxe. Ué, você não falou que ia me trazer no motel? Você pensou que ia pegar esse peixão aqui, rapaz? Você me trouxe. Sai fora, rapaz. Vamos lá. Oi, João. Tudo bom? Então, eu adoro me exercitar ao ar livre, mas de vez em quando aparece um imprevisto. Ai. Ai. Moço. Acho que eu tomei uma picada de abelha. Dá uma olhadinha aqui pra mim, por favor. Vendo. Aqui. Você tá olhando pra ela? Você tá louco? Não, não tá dando pra ver direito, não. Aqui, ó. O que você tá olhando pra ela? Você tá louco? Não, por favor. Não, não dá vergonha na cara, pelo amor de Deus, né? Não, eu só quero uma ajuda. Bom, tira a mão de mim. É que eu tô sentindo que aqui tá... Ai, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vai. Casal louco. Ai, casal. Dá uma olhadinha aqui. Eu acho que eu fui picada. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Aqui. É porque eu acho que tá vermelho. Eu tô sentindo inchado. Moço. Senta aqui. Senta aqui. Calma, gente. Que loucura. Que casal estressado. Não, não vai pra menina. Você falou aqui, ó. 50 contas. Tá normal. Tá? Ai. Desmentado. Ai. Moço. Eu acho que eu fui picada aqui por uma abelha. Tem como se dá uma olhadinha aqui pra mim, por favor? Aqui, ó. Olha a boca, mulher. Por quê? Não tá dando pra ver direito, não? Aqui, ó. Aqui, ó. De louca? Não. Não, eu não quero casar. Não, eu não quero casar. Não, eu não quero casar. Não, eu não quero casar com seu marido. Não, só quero que eu olhe aqui pra ver se tá vermelho, ó. Eu acho que tá inchado. Vai fora, menino. Vai fora. Gente, que casal doido. Fala, João. Tudo bem? João, esses dias tá um calor danado, né? Tá ruim até pra andar nas ruas. Roda aí. Ai, eu tô passando mal. Ai, tá tudo rodando. Ai, meu Deus. Moça, tá passando mal, moça. 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 Ai, meu Deus. Moça. Tá passando mal. Ela desmaiou. Desmaiou? Vamos ver se tem algum documento. Vou ligar. E agora, meu? O documento dela aqui? Moça. Vai fazer uma respiração nela, sei lá, boca a boca, alguma coisa? Meu Deus. Alô? Diga logo, cara. Eu tô aqui na Praça de Barroso, em Osasco. Uma pessoa, uma menina desmaiada aqui. O nome? Carlos Roberto. O quê? Isso. O que é isso? Tá bom, você manda. É pra continuar fazendo. Como que é o nome? Carlos Roberto. Não, eu falo, você faz, cara. Não, faz aí, amigão. Não, 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 eu não consigo. Ô, cara, eu tô atrasado. Tá bom, ele vai continuar fazendo. Vamos rir, vamos rir. Ô, falta aqui dele. João, hoje eu vim aqui te dar um recadinho. Eu faço o que eu quiser e aonde eu quiser, é claro. Dá uma olhadinha aí. Ai, tô atrasada. Ai, tô com pressa. Ai, não. Não, não acredito. Não, 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 não acredito que eu esqueci. Logo você, menina. Não. Bolsa. Ah, sabia que eu tinha te trazido? É você mesmo. Minha querida, o que é isso? Você não tem vergonha nessa sua... Ô, dá licença, não me atrapalha não. Dá licença, tô com pressa. Ai, sensacional, bem bolada, bem bolada. Não, eu tô olhando. Não, tá bom. Tá na sua cara. Ó, sai com esse sapato daqui, menina. Tá doida? Ó, sai bom cedo aqui. Só doida. E aí? Riu muito, riu muito, Daisy. Muito, João. É isso aí. Olha só. Quem é que vai ganhar a caneca? Você vai saber amanhã nas redes sociais do programa João Kleber Show. Agora você fica com o meu querido amigo Marcelo de Cavalho. Marcelinho, é com você, Marcelinho. Tchau, Brasil. João Kleber. Cleber. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Tchau.